Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio, sessão ordinária dia 19 de abril de 2022, redação final assim emendada, projeto de lei número 2577A de 2013, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual número 7389, de 14 de julho de 2016, que dispõe sobre instalação de terminais eletrônicos de consulta de preços nos supermercados e hipermercados situados no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, a redação final assim emendada. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado, é o voto. Boa tarde a todos e todas. Eu comecei a sessão sem nem dar boa tarde. Luiz Paulo, que eu já vi hoje. Deputada Marta Rocha, deputada Lucinha, aqui no plenário também. Deputada Célia Jordão. Aqui eu tinha visto no online, que vai acabar. O mês que vem, deixando... Foi publicado hoje. O mês que vem, senhores e senhoras deputadas, não teremos mais sessão online. Todas serão presenciais. Então, estava o Carlos Mink, Samuel Malafaia, deputado Samuel Malafaia, deputado Eliomar Coelho, deputado Bebeto, deputado Coronel Jairo, deputado Marcelo do Seudino, que estão online. Mas aqui na sessão, encontro os senhores e senhoras deputadas aqui citadas, deputada Lucinha, deputada Marta Rocha, Luiz Paulo e Célia Jordão. Boa tarde a todos e todas, aos servidores, aos assessores e a todos que nos acompanham pela TV Alerj ou pelas redes sociais. Anuncio, em regime de urgência em votação... A presidência chama os trabalhos à ordem. Anuncio o projeto de lei número 278, de 2016, de autoria do deputado Marcos Mille, que dispõe sobre a criação da carteira de informação do paciente diabético, onde constará detalhes de sua patologia, medicações, utilizações e recomendações para o tratamento de emergência. Em discussão, não havendo o que querer discutir, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, emandam-se como estão. Aprovado. Em votação, a redação final assim emendada. Os senhores que aprovam, emandam-se como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 5646, de 2022, de autoria do deputado Carlos Domingue, que considera a cirurgia de implante mamário como cirurgia reparadora em todos os casos de complicações, doenças ou efeitos adversos provocado ou potencializado pelo implante mamário de silicone, na forma que menciona. Aparecente das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas de saúde favorável, defesa dos direitos das mulheres favorável, com a emenda da comissão de constituição e justiça e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Tia Ju e Márcio Pacheco. Dependei de parecer das comissões de constituição e justiça de saúde, de defesa dos direitos da mulher, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça, deputado Luiz Paulo. Designado pelo líder... Pode falar, Luiz. Desculpa. Senhora presidente, designado que fui pelo presidente da comissão de constituição e justiça, passo a relatar as emendas de plenário ao PL 5646, de 22, de autoria do deputado Carlos Mink. Pois é isso, pega ali. O parecer é favorável às emendas 2 e 3, favorável com subemenda às emendas 1 e 6, prejudicada a emenda 4 pela emenda da CCJ. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e solicitando a vossa excelência forma final de redação. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Presidente Tiaju, mais uma vez, aplaudi aqui a iniciativa do deputado Carlos Mink, lembrando que essa questão das doenças, cujos efeitos são provocados a partir do implante de mamário de silicone, essa doença, a cirurgia plástica, a mais realizada no mundo é a do implante de silicone. Isso representa 1,8 milhões de procedimentos, ou seja, mais de 15% do total de cirurgias realizadas. Esse procedimento é o mais de maior realização no Brasil. Diante da magnitude desse tema, o nosso parecer é favorável às emendas 1, 2 e 3, também à emenda número 6, porque aprimoram a redação do projeto e o entendimento do projeto e contraem as demais emendas. Obrigada, deputada. Pela comissão de direitos da mulher, deputada enfermeira Rejane, deputada Marta Rocha. Pela comissão dos direitos da mulher, eu vou acompanhar o parecer da CCJ. pela comissão de orçamento de fiscalização financeira e controle, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, no mérito favorável ao substitutivo da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação o substitutivo, o senhor disse que aprova, permaneça como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei número 4859 de 21, de autoria da deputada Dani Monteiro, que declara patrimônio cultural e material do estado do estado do Rio de Janeiro, as passeatas de samba? Os passistas e as perdão, leio novamente aqui, que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro, os e as passeatas de samba, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de cultura e de assuntos municipais e desenvolvimento regional. Pela Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Dani Monteiro, deputada Dani Monteiro sugeriu que esta casa considerasse patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, os e as passistas de samba. Primeiro, estou tentando chegar lá no quarto projeto, porque eu estou propondo aqui uma emenda corretiva na CCJ, é que ainda não achei o quarto projeto. Terceiro, um, 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 só um minutinho. projeto de lei 4859 de 2002, de autoria da deputada Dani Monteiro, que declara patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro, os e as passistas de samba. Primeiro, senhora presidente, a discussão primordial é material ou imaterial? Eu não tenho dúvida nenhuma que ela está falando de passistas. Passistas é o genérico, é imaterial, não está falando de um passista ou uma passista. Então, é um patrimônio de fato imaterial. Segundo, eu, meu parecer seria pela constitucionalidade com uma emenda redacional, porque eu fico com dificuldade de ler Rio de Janeiro, os e as. Aí eu botaria as e, entre parênteses, os passistas de samba. Então, constitucionalidade com emenda. Obrigada, deputada. Eu também tive dificuldade na hora de ler aqui. A dicção ficou difícil. pela Comissão de Cultura, deputado Luiz Paulo. Agora, porque comissão... O som, quem está fazendo o carnaval aí online, segura um pouquinho, porque só amanhã à noite começa. Foi proposital que a cultura ia entrar no ar, aí tinha música ao vivo. Substituindo aqui o meu presidente, Eleomar Coelho, no mérito, em tratando-se ele um grande carnavalesco, aí eu estou falando certo, carnavalesco, porque ele sabe tudo de samba, compõem poemas, samba, enredo, tudo. Então, o meu voto no mérito é favorável. Peço desculpa, deputado Valdeck, que eu não tinha visto vossa excelência e como o deputado é membro também da Comissão de Cultura, acabei chamando ele. Deputada enfermeira Regiane também está aqui na sessão presencial, deputado Dano Monteiro. Logo em seguida eu dou a palavra. É para discutir. Falta ainda uma comissão que dá o parecer. Só esperando. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, deputado Carlos Macedo. Deputado, deputada Tia Ju, eu componho essa comissão, parecer favorável acompanhando o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir a deputada Dani Monteiro, autora do projeto. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputada Tia Ju, que preside essa sessão. Queria aqui fazer uma breve discussão a respeito desse projeto, que para nós essa aprovação nesse momento, no momento do carnaval, ele é simbólico por vários motivos. O primeiro é o de reconhecimento desse patrimônio, que é um patrimônio do samba e que é um patrimônio nosso, mas também, deputada presidenta, de reafirmação do carnaval. A gente sabe que os três anos de pandemia, ele foi extremamente danoso para a cultura. Foi um dos primeiros setores a parar e como eu e deputado Eliomar, que preside a Comissão de Cultura, falamos ao longo da pandemia, era muito provavelmente um dos últimos setores a retomar. Pois bem, a gente teve o carnaval formal do nosso estado ateado desse ano e agora essa semana irá acontecer e parte desse acontecimento é também pressão dos foliões, dos carnavalescos, de toda essa estrutura que movimenta o samba, que movimenta o nosso estado, a nossa cidade nessa semana. Foi uma movimentação desses setores para que esse carnaval de fato existisse agora. Então, esse reconhecimento tem o peso simbólico do reconhecimento dos passistas e há também uma aglutinação das forças do carnaval. Pensar que aqui falar sobre passistas é falar sobre a própria história e origem do samba. Essa categoria que já foi vista como acrobata, ritmista da dança, ela veio se transformando e se solidificando como o próprio carnaval. Hoje em dia, ao falar de samba, não tem como não falar do samba no pé, da expressão corporal de dança dessa manifestação que ganhou o nosso estado, ganhou a nossa cidade, ganhou o mundo todo. Pensar no próprio carnaval é indissociável da condição de passistas, dessa figura tão característica. Assim como o deputado Luiz Paulo, nós temos muitas ressalvas ao apresentar aqui um projeto de tombamento. Muito por um entendimento que a casa pode e deve fazer tombamentos, mas que eles geralmente devem ser referenciados nos parâmetros das instituições de tombamento que existem no nosso estado. Então, pensar, se é um patrimônio material, ou seja, se estamos homenageando diretamente um passista ou um conjunto de passistas, ou estamos homenageando o simbólico, esse personagem que é tão icônico, tão inerente ao carnaval, foi o nosso primeiro debate. Então, por isso, é um patrimônio material. Mas eu queria aqui trazer um outro elemento que foi alvo do debate da CCJ e, de alguma forma, acho que não é exatamente discordar do deputado Luiz Paulo, mas exemplificar por que trouxemos essa redação. É óbvio que, quando pensamos na norma culta do português, e veja que o deputado Valdeck, um acadêmico letrado que entende bastante desse debate, é comum que a gente use a definição de gênero entre aspas, aliás, entre parênteses, para que você traga essa flexibilização da palavra. Pois bem, nesse caso, não foi um erro de redação, não foi uma redação mal escrita. Isso foi alvo de debate dentro da nossa equipe, alvo de debate dessa parlamentar que vos fala, mas de toda a nossa equipe que tem uma sensibilidade e um trabalho forte com a pauta de gênero. Não vou aqui, obviamente, desvirtuar a discussão para trazer essa temática da nossa trabalho de gênero, mas é uma das embocadoras do nosso mandato. E aí a gente queria referenciar um personagem que ele é visto muitas vezes pelo feminino e aí em detrimento de qualquer sexualização do corpo das nossas mulheres. Mas há ali uma reafirmação, um espaço majoritariamente de mulheres, mas também que é um espaço marcado por homens, deputada Lucinha. Há diversos passistas na nossa cultura, no nosso carnaval, que também merecem referências. Então, foi proposital o ois e as. Foi proposital que a gente definisse esses dois juntos e colocassem ois passistas e as passistas. É um debate que, de fato, aqui na casa já aconteceu de outras formas, mas a gente queria trazê-lo aqui novamente. Para nós não há prejuízo ao colocar o as entre parênteses porque corresponde à norma culta, mas nós queríamos trazer aqui, de fato, um debate que qualificasse e visibilizasse tanto os passistas quanto as passistas. E, para nós, não é surpresa nenhuma que esse debate ainda encontre dificuldade de compreensão aqui da casa. Perceba, há todo um movimento de mulheres cobrando uma flexibilização da nossa linguagem. Não estou falando meramente do x ou do arroba substituindo as vogais, mas eu estou falando de um português que é pautado prioritariamente nos homens e que isso orienta o nosso olhar. Quando a gente vê aqui, eu olho para esse plenário, agora chegou o deputado Flávio, deu uma equilibrada, mas era um parlamento nesse exato momento composto mais prioritariamente por deputadas. E não é nem um pouco incorreto que a gente fale que estão aqui os deputados da Alerj. Não é incorreto. Não nos tira do nosso papel aqui. Mas, cada vez mais, a gente tem que pensar e refletir o quanto que a linguagem orienta. Para quem não vê a imagem que eu vejo aqui agora, pensará que tem majoritariamente deputados. E vamos lá, é uma sessão na semana de carnaval, numa semana que tem pontos facultativos que perpassam, obviamente, pela dificuldade de circular no centro, mas que não pode esvaziar a nossa pauta, deputado Valdeque Carneiro. Então, são as deputadas, deputada presidenta Tia Ju, deputada Célia Jordão, deputada Lucinha, deputada Marta Rocha e eu que estamos aqui. Então, há uma presença majoritária de deputadas. Não é incorreto no nosso português, mas é injusto, não atende a equidade de gênero, definirmos esse plenário nesse momento, numa semana que é crucial, numa semana que muitas vezes acham que o poder público está esvaziado, quem está aqui se comprometendo com esse plenário são as deputadas, é a referência devida. Então, para nós, cada vez mais, obviamente, o debate do X e o debate do Arroba, eles são extremamente complicados, porque trazem uma dificuldade de compreensão, de acesso à linguagem. a pessoas com deficiência, mas a gente precisa retomar esse debate. Nesse momento, homenagear os e as passistas não pode ser algo que seja visto como incorreto. A gente pode ter a correção da CCJ de adequação ao português, mas não é um erro de redação, não é um projeto mal escrito. Há um debate político aí e há necessidade de visibilizar dessa forma. Esse talvez seja o nosso pitaquinho na contribuição desse debate. Nós precisamos flexibilizar o gênero da maneira que ele o é, da maneira que, de fato, é. Não podemos aprovar um projeto que se paute majoritariamente nas passistas, porque são a maioria desses personagens, mas também não poderemos diminuir isso que é majoritário colocando os passistas. Então, trazemos aqui um projeto que, de antemão, agradeço a votação dos meus pares, porque homenagear, tombar esse patrimônio é também fortalecer o carnaval, pensar que esses personagens, ele data lá de 1930, desde o início da própria temática do carnaval, e que a transformação dessa figura ao longo dos anos acompanhou o próprio carnaval. E aí eu quero só encerrar essa minha discussão puxando um pouquinho de pitaco de farinha para o meu lado, porque o samba, deputada presidenta, ela nasceu na minha terra, ela nasceu no Morro do São Carlos. Não é por nada, não, me perdoe as outras favelas, mas o samba, a ideia dos passistas, inclusive, ela foi descrita e homenageada a partir da visualização desses sambistas lá no Morro do São Carlos, lá de onde eu vim. Então, para mim, essa homenagem, além do simbolismo histórico que tem, há essa referência devida a esses personagens, além do simbolismo no hoje, da presença do carnaval, da importância desse evento que gera emprego, que movimenta a cultura, que movimenta o nosso Estado, é também uma reafirmação que o Morro do São Carlos é a origem do samba e é também a origem dessa parlamentar que vos fala. Deputada Mônica, eu te ouço aqui e fique à vontade. Não, é bem rápido, né? A sua provocação aí é muito boa. Inclusive, tem um livro muito importante, é um livro de ficção, mas tem uma pesquisa histórica, uma memória do samba no Estácio, no Largo do Estácio, na Zona do Mangue, bem importante, que é do Paulo Lins, que escreveu Cidade de Deus, que é a origem do samba de sambar do Estácio. O título do livro é Desde que o Samba é Samba, a origem do samba de sambar do Estácio, que é a origem da escola de samba, de ensinar, de organizar o samba a partir daquela região tão importante. Tem uma memória das pretas, baianas, que tinham ali os seus terreiros cheios de sambistas e compositores. É um livro incrível e que faz juiz a fala de Vossa Excelência, puxando um tubarão, não é nem uma sardinha, para a brasa do Estácio. Parabéns pelo projeto, deputada. Obrigada pela parte. Obrigada, deputada Mônica. Muito pertinente as suas colocações e, sim, só um tubarãozinho nadando de volta para o Estácio. Mas, fechando aqui, a todos e todas, as bailarinas, que é uma outra referência de profissionais da dança, elas são com muitas honras e honras devidas, reconhecidas pela sua profissão nos vários lugares onde elas circulam e elas são, inclusive, homenageadas a partir disso. O relato para a produção desse projeto advém, inclusive, desse reconhecimento não ser delegado, como é para o caso das bailarinas, da dança clássica, aos passistas e às passistas também. Muitas vezes, eles não são reconhecidos como os profissionais da dança e sofrem preconceitos a acessar espaços da cultura. Então, esse reconhecimento é também uma ferramenta, uma identidade para essas pessoas. Eu sei, deputada, o que é ser um jovem de periferia e a diferença que faz a gente ter um documento comprovando o que nós somos. Então, hoje, para cada passista mulher, para cada passista homem de favela, essa casa está fazendo uma justiça de reconhecer o quanto que esses profissionais são valorosos e são, por si só, griões da nossa cultura que eles levam no seu corpo, na sua dança, na sua formação, um pouco da nossa brasilidade, um pouco da nossa cultura. Então, esse reconhecimento, assim como eu tive um diploma de deputada para mostrar, os reais passistas terão agora um diploma de reconhecimento de patrimônio imaterial desse Estado. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Justiça. Senhores que aprovam o permissão desse comissão? Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam o permissão desse comissão? Aprovado. vai à redação do final. Anuncio, em tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 216-A de 2019, de autoria do deputado Felipe Soares, que dispõe sobre dispositivo de segurança, conhecido como botão do pânico para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que querer discutir, em votação. O projeto recebeu quatro emendas. A presidência, chamo os trabalhos à ordem. Só pela questão de ordem. Pois não, deputado. No projeto da deputada Dani Monteiro, a emenda que eu produzi na CCJ é uma emenda no sentido mais da compreensão do texto. Então, não há necessidade do projeto retornar. A senhora podia dar forma final de redação para que ele seja publicado antes do carnaval. A presidência, chamo os trabalhos à ordem e em votação a emenda as emendas na emenda e no artigo 1º. As emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Vai a redação final. Muito obrigado, senhora presidente. Não, não tem substitutivo. Não, mas não, olha só, não está resolvido. Não, não foi substitutivo e já... Olha só, deputada, presidente, por favor, vamos resolver hoje. Se é preciso ter substitutivo, eu apresento substitutivo conforme a final de redação. a presidência vai chamar os trabalhos da ordem e recolher novamente o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Eu já estou até arrependido da emenda. Parecer da CCJ é pela constitucionalidade com duas emendas, concluindo por substitutivo, pedindo a vossa excelência forma final de redação. a presidência defere o pedido de vossa excelência com a forma final de redação. Em votação substitutivo, os senhores que aprovam e não estão, aprovado, vai a autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 216-A de 2019, de autoria do deputado Felipe Soares, que dispõe sobre o dispositivo de segurança conhecido como botão do pânico para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei nº 1679-A de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui o programa de combate ao racismo no ciclo gravídico puerperal. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrar a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei nº 543-A nº 8987-A de 25 de agosto de 2020, que dispõe sobre a modalidade, da compra direta de alimentos com doação simultânea no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada discussão, em votação, os senhores que aprovam, mandam esse comissão, aprovado, vai autógrafo. anuncio, anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei nº 366-2019, de autoria do deputado Max Lemos, que designa como veterano os agentes das forças de segurança aposentados no âmbito do Estado de Janeiro. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei nº 1027-2019, de autoria do deputado Rosé Verde Reis, que cria o programa de prevenção de saúde à doença do pombo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de saúde favorável, de defesa e proteção dos animais favoráveis, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Renato Zaca, Carlos Macedo e Márcio Pacheco. Em discussão, não havendo o que era discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Anuncio, projeto de resolução nº 811-2021, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o diploma Abadir do Nascimento ao grupo AUEIRE. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis, relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado, vai à promulgação. anuncio, projeto de resolução nº 1003-2022, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que concede medalha de Tiradentes, respectivo diploma ao excelentíssimo delegado de polícia, Rafael Bárcia Sarnelli Lopes. Pareceres das comissões de normas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Chico Machado, em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permanência como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio, projeto de resolução nº 1124-2022, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede diploma Cristo Redentor ao vereador Dom. Pareceres das comissões de normas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Rosenberg, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio, projeto de resolução nº 1072-2022, de autoria do deputado Brasão, que concede a medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao delegado de polícia do Estado do Rio de Janeiro, André Luiz Pinto Lourenço. Pareceres da comissão de normas internas, proposições externas, favorável. Relator, Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado, vai à promulgação. abstenção da deputada enfermeira Rejane. Anuncio, projeto de resolução nº 1077-22, de autoria do deputado André Siciliano, que concede a medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao excelentíssimo doutor Darlan Romani. Pareceres das comissões de normas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução nº 1079-2022, de autoria do deputado, delegado Carlos Augusto, que concede medalha Tiradentes, e o respectivo diploma, ao policial civil Emanuel Estevão Garcia. Pareceres das comissões de normas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado, vai à promulgação. A questão de ordem, a deputada Dani Monteiro. Senhora presidenta, deputada Tia Ju, só para registrar a abstenção da bancada do PSOL, no projeto de resolução 811-21, e o 1003-22. É o décimo e o décimo primeiro da pauta. Registrado. Anuncio o projeto de resolução número 1080, de 22, de autoria do deputado, delegado Carlos Augusto, que concede medalha Tiradentes, e o respectivo diploma, ao serentíssimo delegado de polícia, Rafael Williams Fernandes. Pareceres da comissão de normas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado, vai a promulgação. Deputada Dani Monteiro. Desculpa que só uma correção, o 1003 é a abstenção, e a outra abstenção é o 1124, que é o décimo segundo. O décimo da pauta é da nossa querida líder de bancada, deputada Renata Souza, jamais a bancada dela se absteria, o voto é favorável, extremamente favorável, a honraria da nossa companheira. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Valdeque Carnezo. A bancada do PSB vai se abster do projeto de resolução 1003 de 2002 e 1124 de 2022. Deputado Rodrigo Amorim. É só para quando, sem querer atrapalhar o curso da sua presidência, mas quando a senhora puder, ou no final dessa sessão, fazer um pela ordem muito breve, tá? Ao final, concedido pela ordem. Anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação e primeira discussão. Projeto de lei número 4730 de 21 de autoria do deputado Anderson Moraes, que cria o polo estadual de comércio de veículos automotores seminovos no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade com emendas de economia, indústria e comércio favorável, assuntos municipais, desenvolvimento regional favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Valdeque Carneiro, Tia Ju e Márcio Canela. Pendentes e pareceres das comissões de construção e justiça, de economia, indústria e comércio, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, parecer sobre as emendas de plenário ao projeto de lei 4730 de 21, que cria o polo estadual de comércio de veículos automotores seminovos do Estado do Rio de Janeiro. A autora é o deputado Anderson Moraes. O projeto recebeu oito emendas, de um a três do deputado Valdeque Carneiro, quatro da deputada Mônica Francisco, e de cinco a oito da deputada enfermeira Rejane. O parecer é favorável à emenda 5, prejudicada as emendas 1 e 7 pela emenda 5 da CCJ, prejudicada as emendas 2, 3, 4 e 8 pela emenda 4 da CCJ, contrário às demais emendas, senhora presidente. Obrigada, deputado. Antes de seguir aqui pegando o parecer das comissões, eu pediria ao pessoal da automação que verificasse a temperatura do ar. A gente já pediu para melhorar. A temperatura está muito desconfortável, gelado demais. Eu pediria, por gentileza, mais uma vez, que a automação verificasse a temperatura do plenário, que está muito gelada. Isso prejudica a saúde de todos aqui, dos trabalhadores, dos deputados e deputadas. Já pedi duas vezes. Está com a temperatura gelada demais e todo mundo está reclamando. Então, eu preciso que a automação verifique, ou então a automação sente um pouquinho aqui e sente o gelo que nós estamos passando. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Fábio Silva, assim que pegar aqui a declaração das comissões, o parecer das comissões, eu abro aí para a vossa excelência. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Valdeque Carneiro. A Comissão de Economia vai seguir na íntegra o parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo, deputada Tia Ju, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Marcio Canella, deputado Luiz Paulo, Senhora Presidente, no mérito favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Em votação. Perdão. Em votação, o substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O requerimento de destaque. O requerimento, a mesa, o requerimento de destaque, da aprovação da emenda, com a aprovação da emenda número 4, o requerimento está prejudicado. Era um requerimento da deputada Renata Souza. Anuncio o projeto de lei número 4748, de 2021, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual de conscientização e combate à gordofobia em todo o Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade de combate às discriminações, preconceitos de raça, coetnia, religião e procedência nacional favorável, relatou o deputado Marcos Mili e deputada Mônica Francisco. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de combate às discriminações, preconceitos de raça, coetnia e religião e procedimento nacional à emenda de plenário. Para emitir parecer para a Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Fábio Silva, após o parecer que... Eu consegui dar meu voto com a abstenção, perdão. Abstenção. Pode registrar, deputado. Deputada, eu gostaria de solicitar para que V. Exª consignasse meu voto pelo abstenção número 811 de 2021. Muito obrigado, senhor presidente. 811 e 1.021 registrado aqui, deputado. Não, de 2.021, 811. 811 e 2.021. Ok. Obrigado. Nada. O parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado... Projeto de lei 47, 48 e 21, deputado Atila Nunes, que altera o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, incluindo o dia de conscientização e combate à gordofobia. Meu parecer é pela constitucionalidade da matéria. Pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Coetina e Religião, procedimento nacional, o deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. O deputado Carlos Mink está no... Está no plenário online. Deputado Carlos Mink, me ouve. Deputada Marta Rocha. O deputado Carlos Mink está com um problema ali. Ele não está conseguindo, ele está vendo os deputados, mas não consegue ouvir o som e nem o ruído. Deputada Marta Rocha, para me disparar. Acompanhe o parecer da CCJ. Senhora Presidente. Senhora me perdoe. Eu queria te chamar o trabalho à ordem, porque eu estava sem o documento, e, na verdade, o parecer é sobre uma emenda de plenário do deputado Felipe Soares. A presidência chama o trabalho à ordem para acolher o parecer à emenda de plenário pela Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ já tinha dado o parecer pela juridicidade e, quanto à emenda de plenário, o parecer é contrário. Deputada Tia Ju, eu gostaria de refazer o parecer a partir da nova manifestação da CCJ. Então, o parecer... Pela Comissão de Combate às Discriminações. Acompanhe o parecer da CCJ, entendendo como contrário à emenda apresentada. Com os pareceres emitidos, ficou prejudicada as emendas. Em votação, o projeto original. Senhores que aprovam, mandem-se como estão. Aprovado. Vai. Volta em segunda discussão. Estava em primeira discussão. Volta em segunda discussão. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 4582 de 21, de autor e deputado Renato Zaca, que dispõe sobre o reconhecimento das pessoas portadoras de doença renal crônica e transplantado como pessoas com o mesmo direito para fim de atendimento prioritário nos serviços públicos e privados e das outras providências. dependentes de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Economia, Indústria e Comércio, de Orçamentos, Finanças, Escalização Financeira e Controle. Vou colher os pareceres e logo em seguida abro para a vossa excelência. Obrigado. Deputado Renato Zaca. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Castbbela. Pela Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com a cinturaない, pela Comissão de Constituição e Justiça, P.L. 4582, de 21, de autoria do deputado Renato Zaca. O parecer que eu queria propor à V. Exª é que a senhora remetesse à CCJ pela possível prejudicabilidade pela Lei nº 7.974, de 2018. Então, eu pediria para a senhora remeter para a CCJ para, de forma presencial, ver a possibilidade de aproveitar o projeto para não dar o parecer aqui em plenário pela prejudicabilidade. A presidência refere o pedido de V. Exª e remete o projeto à CCJ para melhor análise, a fim de não haver a prejudicabilidade. Nada mais havendo a tratar... Nada mais havendo a tratar, antes, na sessão ordinária, antes, porém, pela ordem solicitada pelo deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, eu agradeço a V. Exª a possibilidade de fazer isso pela ordem. Em primeiro lugar, fazer aqui um desagravo ou um desabafo em defesa do deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, líder do governo, que tem sofrido acusações perante a imprensa. E, numa coincidência, senhora presidente, justamente em momentos que antecedem a votação nessa casa da eleição do TCE, o deputado Márcio Pacheco é atacado pela imprensa de forma covarde. E aqui eu não vou entrar na seara de, por exemplo, dizer que uma das pessoas que é objeto da reportagem é uma das maiores autoridades no que se refere ao tema da pessoa com deficiência. Me causa muita espécie também, presidente, o fato de uma mulher não poder ocupar um espaço de poder fruto da sua capacidade pessoal. Ora, a subsecretária está sendo enxovalhada na imprensa por conta de ocupar um espaço da qual ela se preparou durante a vida inteira, tem uma relação de confiança com o governador Cláudio Castro de muitas décadas juntos, e me causa espanto que ninguém sai em defesa para garantir o direito de uma mulher ocupar um espaço de poder. Logo, tanta gente aqui nesse plenário que fala da mulher ocupar o lugar que bem entender na política. Ou seja, ninguém sai em defesa do direito de uma mulher ocupar um espaço de poder. Pois bem, eu não vou entrar na seara do mérito da questão, mas eu vou para o segundo ponto do meu, pela ordem, que é, mais uma vez, o deputado Zé do Caixão, esse que quer ser candidato a governo do Rio de Janeiro, esse que se aproveita de todos os momentos de tragédia, que chegou em Petrópolis, por exemplo, cinco dias depois da tragédia, e chegou arrumadinho com as suas roupas de grife, saiu arrumadinho com as suas roupas de grife, fazendo papagaiada de sempre. É o mesmo que faz papagaiada em cima do cadáver da vereadora assassinada e fatura dinheiro com isso, porque vendeu os direitos autorais para uma empresa de streaming. Há rumores que comprou uma casa no sul da Bahia, fruto dessa negociação, essa negociação vexatória em troca da venda da imagem da vereadora assassinada, além de tudo que faz de prejudicial, de nefasto, além da narrativa de legalização de droga, do aborto contra a vida, contra as instituições, esse mesmo Zé do Caixão que se permite se fotografar ao lado dos piores traficantes de droga desse Estado, esse indivíduo usou, mais uma vez, as suas redes sociais para promover ataques de ordem pessoal contra o nosso colega, deputado Márcio Pacheco e, consequentemente, contra o governador Cláudio Castro. Ou seja, ele se utiliza de todo momento, de toda tragédia, de todo fato que gera algum clamor, ele se vale, ao invés de estar preocupado em resolver os problemas do Rio de Janeiro, ele se vale da tragédia, do problema para fazer alarido em redes sociais. Pois bem, senhora presidente, eu estou colhendo assinaturas nesse momento para que possamos instalar nessa casa a CPI da milícia do senhor Marcelo Freixo, esse mesmo deputado que tem, ao seu dispor, força policial, ilegalmente cedida pelo Estado, podendo causar prejuízo para esses servidores públicos, isso já foi objeto de inúmeras discussões minhas aqui no plenário, ele utiliza nesse exato momento servidores cedidos para a Assembleia Legislativa, sendo um deputado federal, ele não tem relação nenhuma com a Assembleia Legislativa, agora, com a mudança do comando da Polícia Civil, chacoalharam lá a Polícia Civil, teve trocas de comandos, isso é natural, quando o novo secretário assume, e, para nossa surpresa, apareceram mais policiais civis, dessa vez policiais civis, não mais policiais penais, ele tem um batalhão de policiais penais a seu dispor, ilegalmente ao seu dispor, agora, se descortinou que ele tem policiais civis, clandestinamente ao seu dispor, e fica a minha dúvida, eu já fui, protocolei inúmeros ofícios para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, agora na Polícia Civil, deputada Marta Rocha, foi na Polícia Penal, e a gente precisa entender por que um deputado federal goza de escolta particular com policiais cedidos para a Assembleia Legislativa, quando a gente tem aqui uma deputada que eu tenho o máximo respeito, não só por ser uma brilhante colega de parlamento, aprovamos uma lei fruto de uma batalha incansável da deputada Marta Rocha, a gente tem inúmeros frontes de batalha juntos, é uma policial honrada, ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que prendeu e combateu traficantes de drogas, milicianos, e, no entanto, eu não vejo a deputada Marta Rocha, que é deputada estadual, dispor de um exército, de um batalhão, para garantir a sua segurança. No início desse mandato, senhora presidente, eu fui testemunha, porque lá estava, antes de tomar posse, quando a deputada Marta Rocha sofreu um atentado, junto com a sua mãe, no carro, na penha, o carro foi metralhado, o servidor que trabalha à disposição da deputada Marta Rocha foi atingido, e eu não vejo ninguém aqui levantar e sair em defesa de uma segurança para a deputada Marta Rocha, que já fez muito por esse Estado, sendo chefe da Polícia Civil, prendendo criminosos, seja do tráfico ou da milícia. O que eu vejo é uma CPI que aconteceu há muito tempo atrás, e que esse cidadão faz alarido até hoje, e fica surfando nessa onda até hoje, eu não sei o que efetivamente ele fez para combater milícia, para combater crime organizado, porque o que eu vejo é ele ao lado de traficantes de droga, regozijando e dando um tapa na cara da população. O que esse cidadão não pode fazer mais é tudo o que envolve a política, porque isso é danoso não para o Márcio Pacheco, mas para o governador Cláudio Castro. Se ele quer disputar a eleição, ele dispute na bola, ele apresente as suas ideias e vai ser confrontado. O que ele não pode é afrontar a política com tudo o que acontece, ele ir para as redes sociais como se fosse o bastião da moralidade, que não é, que não é, fazendo graça com os colegas deputados, usando as suas redes sociais para isso, e dispondo, sendo acobertado pela imprensa como é, porque eu faço um desafio aqui às redes de televisão, por que não noticiam que eu estou protocolando uma CPI para investigar a milícia do senhor Marcelo Freixo? Eu estou aqui dando a cara tapa, não tenho medo dele, não tenho nenhum medo dele. Por que a imprensa não noticia isso? E fica aqui, eu falo agora como líder do governo que sou nesse momento, porque o deputado Marcio Pacheco não está presente fisicamente na sessão, falo como vice-líder do governo, a convocação dos deputados da base para que assinem essa milícia, porque a gente precisa dar uma resposta e fica aqui para terminar, senhora presidente. Em primeiro lugar, por que esse cidadão que é deputado federal não dispõe de um aparato das instâncias federais de segurança? Por que ele utiliza policiais cedidos pela Assembleia Legislativa do Rio, a Assembleia Legislativa do Rio? Segundo lugar, que policiais estão ao dispor do senhor Marcelo Freixo para seus interesses pessoais? Já foram policiais penais, foi objeto de matéria recentemente, agora são policiais civis, imagino que devem ter policiais militares também. Isso para não falar dos famosos P.I., né, deputado Carlos Augusto? Delegado de polícia também. Ele tem uma verdadeira milícia armada com armas de guerra, sou dispor e eu quero deixar muito claro. A utilização de força policial em prol de interesses pessoais e particulares no meu mundo se chama milícia. Logo esse hipócrita que se diz combater a milícia, ele é detentor de uma milícia particular e que vai ser investigada na Assembleia Legislativa com a assinatura dos deputados de bem. É uma luta do bem contra o mal e a gente tem que enfrentar a hipocrisia do senhor Marcelo Freixo. Muito obrigado, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar na sessão ordinária, a deputada enfermeira Regiane pediu também pela ordem. Antes até, pode até seguir o microfone deputada enfermeira Regiane. Antes também eu queria aqui submeter ao plenário, ao parlamento, nós temos uma sessão extraordinária que seria às 18 horas e como nós já concluímos a sessão ordinária, pedi aí o consenso de vossas excelências para antecipar essa sessão que seria às 18 horas. Todos concordam? Acordado conforme o parlamento. É só uma solicitação que eu queria aproveitar esse momento, pedir à TV Alerje que esteja presente na segunda-feira os membros da CPI que apuram as irregularidades e as denúncias contra a supervia, que fala de superlotação, falta de acessibilidade, que não tem banheiro, nós marcamos uma inspeção na segunda-feira, lá no início da inspeção, é na estação de Deodoro. Então, estou convidando todos os membros da CPI para estarem presentes e estou solicitando através da TV Alerje para que a gente possa cumprir esse rito, porque você não tem que mandar o ofício para a TV Alerje. Hoje, estamos funcionando, amanhã é ponto facultativo. E nós, membros da CPI, vamos fazer essa vistoria na segunda-feira. 10 horas da manhã. Então, eu queria pedir à vossa excelência como presidente da casa que solicitasse dos nossos amigos da TV Alerje para estarem presentes lá na estação de Deodoro, segunda-feira, às 10 horas da manhã, para cobrir todo o trabalho que está sendo desenvolvido através dessa comissão parlamentar de inquérito, que muito está contribuindo com a população, principalmente com os usuários, que sempre reclamaram do problema da supervia e agora é o momento de fazer essa inspeção. Pode ser, deputada Tia Ju? É, deputada Lucinha, não vejo problema nenhum. Seria importante só fazer um ofício para registrar endereço, ponto, mas aí já fica registrada a TV Alerje, por gentileza, a cobertura dessa vistoria importantíssima da CPI, da supervia. e a deputada Lucinha vai encaminhar através da sua assessoria um ofício agora, daqui a pouquinho, só para título de informação, de detalhes, de endereço e o que necessitar, mas aqui já está informado, comunicado e solicitada a presença e a cobertura. Eu queria agradecer como presidente interina desse momento da casa. Queria agradecer carinhosamente, deputada Tia Ju, pela sua compreensão, tendo em vista que amanhã já é ponto facultativo e já está marcada a expressão, então eu queria agradecer a sua gentileza. Obrigada. Que amanhã não haverá expediente, então, por gentileza, a diretoria da TV Alerje, importantíssima essa cobertura. Deputada Enfermeira Rejane. Presidenta, eu pedi um pela ordem para ler uma nota de esclarecimento à sociedade friburguense e à Câmara de Vereadores de Friburgo, que, vossa excelência, foi testemunha dos ataques que estou recebendo daqueles vereadores. E eu fico, antes disso, muito... Assim, a gente fica, deputado Valdeck, estarrecida quando um deputado do PTB vem aqui cobrar que a Casa, que os deputados de esquerda façam defesas de mulheres sem nem nós conhecermos o que aconteceu. E eu conclamo a esse deputado a defender nós aqui, deputadas da Casa, que estamos sendo... estamos sendo ameaçadas, estamos sendo xingadas pelos vereadores de Friburgo. Então, o deputado que me antecedeu traz aqui um monte de inverdades em relação ao deputado Marcelo Freixo, que é o nosso pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, que anda com segurança porque fez aqui dentro dessa Casa uma CPI de milícias, mas também porque uma vereadora do seu partido foi assassinada por aqueles que defendem as arminhas na rua. Então, nós não podemos nos calar dentro dessa Casa quando propõe aqui dentro CPIs que não existem, CPIs que são inverídicas, CPIs que vão ser assinadas pela base do governo, como se essa Casa aqui fizesse CPI de brincadeira. CPIs são feitas como a CPI da deputada Lucinha, que são feitas para apurar aquilo que a população necessita, que é o transporte público, que é o transporte de trem e não utilizar essa Casa para levantar CPI se um deputado está com segurança, o deputado está com segurança e quem sabe é a área de segurança pública do nosso Estado que botou os policiais lá, porque realmente tinha denúncia, realmente tinha ameaça concreta em relação ao deputado. Então, nós achamos que isso, e estamos aqui solicitando que a base do governo, que os deputados de direita venham defender deputadas que estão ameaçadas dentro dessa Casa. É isso que nós estamos cobrando, que na hora de cobrar, cobram da esquerda e a direita o que faz, e os deputados do PTB o que fazem em relação a isso. Então, vamos lá, deputada, eu vou aqui fazer a nota de esclarecimento à sociedade friburguense. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputada Dianju, recebeu em 5 de abril de 2022 ofício da vereadora friburguense Priscila Pita, em que relatava que havia sido xingada, desqualificada e provocada por um vereador que pretendia impedi-la de apresentar emendas a um PL do Executivo. esse comportamento, como vários outros comportamentos, se caracteriza como uma violência à política de gênero. Diante desse relato, deputados, cumprimos nosso papel como deputado estadual e presidente da Comissão de Defesa das Mulheres e nos dirigimos dentro do trato protocolar que muitos nos usam e dialogal, nos dirigimos à Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, usando nossa prerrogativa constitucional e pedimos os esclarecimentos necessários sobre a denúncia recebida. reiteramos que essa CDDM dessa Casa, o qual me orgulho de ser presidente, agiu com respeito a toda população de Nova Friburgo e, em particular, a Câmara de Vereadores, pois, inicialmente, compreendemos que deveria ser aquela Casa que teria o direito, o dever, de analisar os possíveis atos de quebra de decoro parlamentar. É preciso registrar, Tia Ju, que sequer conhecemos a vereadora vítima da agressão, pode ser de qualquer partido político, qualquer partido político, inclusive do PTB, e sequer a vítima da agressão nós não conhecíamos e não somos do mesmo partido, mas nunca, jamais, Tia Ju, nos calaremos diante da agressão de qualquer mulher, qualquer uma, qualquer colega parlamentar. Temos o orgulho de levar as responsabilidades da CDDM de tratar de todos os temas e proposições legislativas e pertinentes à vida em sociedade que envolvam os direitos da mulher. Vossa Excelência me chamou aqui dentro do plenário e me mostrou vídeos daquela casa legislativa que agrediam a deputada enfermeira Rejane, mas agridem muito mais a esse parlamento fluminense a essa alerje e as mulheres deputadas dessa casa. Infelizmente, parte dos membros da Câmara parecem não entender, Tia Ju, que a violência política de gênero é reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, é reconhecida como uma prática política ilícita que está definida no inciso segundo do artigo quinto da lei 8621 de 2019 e ela é definida como as ações, as condutas, as agressões físicas, verbais e psicológicas e inclusive sexuais cometidas por uma pessoa ou grupo diretamente ou através de terceiros contra as mulheres e seus familiares com o propósito de reduzir, suspender, impedir ou restringir as suas funções inerentes a seus cargos como foi o caso da vereadora de Nova Afriburgo e essa comissão não poderia jamais se negar a defender. Nesse sentido eu reitero que seguirei firme para acabar com a violência política no nosso Estado, violência de gênero e buscar reverter a subrepresentação feminina nas casas legislativas, pois a nossa CDDM onde faz parte várias deputadas, gloriosas deputadas dessa casa inclusive vossa excelência, esta comissão atua sempre com foco na luta, na atuação pela igualdade entre homens e mulheres, está e estará sempre pronta a apoiar e acolher amigavelmente as mulheres em sua luta por igualdade, liberdade e respeito. Então é isso, Tia Ju, nós não vamos nos calar, foi muito importante a atuação de vossa excelência que passou os vídeos daquela casa legislativa, os vídeos dos vereadores que muito pelo contrário, ao invés de fazer o seu papel de investigação, de um ataque a uma vereadora da casa, simplesmente começar a atacar a presidenta da comissão de direitos das mulheres dessa casa. Então queremos e exigimos respeito com todas as parlamentares do estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Tia Ju. Deputada Enfermeira Rejane, a gente só lamenta a postura, eu sou dessa comissão e conheço o trabalho de vossa excelência como presidente, o seu papel foi receber a denúncia que vossa excelência recebeu encaminhado a essa comissão sobre os ataques que essa vereadora estaria recebendo na cidade de Nova Friburgo. Eu a conheci há poucos dias atrás, quando estive, até no dia que eu sofri o acidente, eu conheci a vereadora Priscila Pita, ela me encaminhou uns documentos que ela já deu entrada em um processo e a mesma está invocando, deputada Enfermeira Rejane, o Estatuto da Mulher Parlamentar aprovado nessa casa, que foi a primeira lei de combate à violência política de gênero no Brasil. Foi o Estatuto da Mulher Parlamentar que é de minha autoria, ela invocou esse estatuto e fez o encaminhamento para essa comissão baseado no Estatuto da Mulher Parlamentar. E aí eu recebi uma enxurrada porque eu recebi os vídeos por ser autora da lei do Estatuto, deputada Marta Alcha, que combate a violência política de gênero, uma enxurrada de vídeos achacoalhando e denegrindo, tentando denegrir a pessoa da presidente da comissão, falas, que diz que ela não tem que se meter, que lá é outra casa, né? Então, assim, um total desconhecimento dos vereadores, um total desconhecimento, a gente lamenta primeiro por isso, pelo desconhecimento, a comissão da mulher da Assembleia Legislativa, que é estadual, receber qualquer denúncia, o papel é fazer de forma, usando os mecanismos da casa, foi o que a Vossa Excelência fez, encaminhou o documento para aquela casa de lei, aquela Câmara Municipal, e recebeu em troca uma chacoalhada de vídeos criticando e fazendo todo o... Ao invés de combater o crime, na verdade, cometeu outros, cometeram outros crimes de violência política contra a mulher. A gente lamenta sobre isso, lamenta muito, pelo total desconhecimento. E aí, a sobra do ódio veio para mim, porque sou autora do Estatuto da Mulher Parlamentar, que combate a violência política de gênero. E a gente está aqui para legislar e para combater esse tipo de violência que já não cabe mais, que hoje é crime tipificado, tipificado na lei no nosso país. Deputada Mônica, eu vou só conceder aqui pela ordem primeiro ao deputado Valdeck, que me pediu, e depois, vossa excelência, e eu gostaria de continuar com a pauta da sessão. Deputado Valdeck. Deputada Tia Ju, em primeiro lugar, eu queria me somar à manifestação da deputada enfermeira Regiane, minha querida amiga, que fez aqui o importante desagravo à vereadora Priscila de Nova Friburgo, a quem eu saúdo também, independentemente da coloração partidária, não se trata disso, mas no exercício da sua atividade parlamentar, pretendia a vereadora Regiane emendar uma matéria oriunda de mensagem do Poder Executivo e por essa intenção que é do cotidiano da vida parlamentar, se abateu sobre ela uma pressão violentíssima, covarde, misógina, e, portanto, eu quero aqui me somar à Regiane nessas palavras de desagravo, solidariedade e força à vereadora Priscila e, de modo geral, a importância, a centralidade da presença de mulheres na vida política, na vida parlamentar. Eu, inclusive, considero um dos grandes ganhos da minha experiência aqui nessa casa parlamentar ao longo já de mais de sete anos a convivência com minhas colegas deputadas nas comissões, no plenário, nos debates, portanto, saio daqui, esse será meu último ano aqui na Assembleia Legislativa, saio daqui carregando essa marca muito positiva da minha convivência com mulheres deputadas neste plenário. Mas eu queria também, deputada Tia Ju, fazer uma manifestação, porque não poderia silenciar diante das aberrações que eu ouvi do deputado que antecedeu a deputada Regiane aqui na questão de ordem, porque conheço há muito tempo, conheço de longa data o deputado federal Marcelo Freixo, conheço a sua família. Eu me lembro aqui, não aqui neste plenário, mas no plenário Barbosa Lima Sobrinho, quando, num dado momento, o deputado Flávio Serafini foi absolutamente de forma despropositada atacado, eu não podia deixar de manifestar que também tenho com o Flávio e com sua família uma relação histórica e conheço procedências, posições, a dignidade dessa família. É o caso do Marcelo. Eu conheço o Marcelo, conheço o Guilherme, conheci o Renato, que foi assassinado, inclusive, foi assassinado porque tentava, digamos, enfrentar um lobby criminoso que tomava conta de um condomínio do qual ele se tornou síndico e tentando regularizar, moralizar a situação do condomínio. Enfrentou um duro combate que lhe custou a própria vida, que lhe custou a própria vida. Conheço sua mãe, que foi secretária de um curso de língua estrangeira, onde eu estudei quando era estudante de graduação na UF, então, conheço toda a família. E é absolutamente inaceitável que se dirijam palavras de baixo nível, palavras assintosas, atentatórias, a honra desta família, não apenas do Marcelo, como se fez agora há pouco. Mais do que isso, o Marcelo se notabilizou na vida pública, já no exercício do seu primeiro mandato como deputado estadual nesta Casa, foi eleito para esta Casa na eleição de 2006, eleição de 2006, quando decidiu enfrentar um dos temas que é o mais complexo do Estado do Rio de Janeiro, que é o controle progressivo, extensivo, cada vez maior do crime no território, sobretudo, da região metropolitana. Eu me lembro que uma vez o então prefeito César Maia, hoje vereador, chegou a se referir, isso no início dos anos 2000, chegou a se referir às milícias como sendo, Marta, não sei se Vossa Excelência se lembra, como sendo um mal menor, porque, segundo ele, naquela época ele dizia que as milícias talvez cumprissem um papel que tinha algum tipo de benefício, trazer algum tipo de benefício para as comunidades em que atuavam. Pois bem, de lá para cá, de lá para cá é possível que o hoje vereador César Maia tenha uma outra opinião, de lá para cá as milícias assumiram um papel deletério, danoso, gravíssimo, na vida cotidiana do Rio de Janeiro, inclusive se envolvendo cada vez mais diretamente na vida pública, de início apoiando candidaturas e cada vez mais recentemente e mais recentemente cada vez mais se colocando ela mesma com suas próprias candidaturas disputando o espaço da institucionalidade do Estado. Foi esse tipo de agenda perversa, cruel, criminosa que Marcelo enfrentou aqui na Assembleia Legislativa naquela CPI. Desde então, desde então, por orientação das autoridades de segurança do Estado do Rio de Janeiro, não por vontade pessoal, por seu capricho, por algum tipo de hobby, mas por decisão das autoridades de segurança constituídas do Estado, ele passou a dispor de um aparato de segurança tendo em vista constantes e recorrentes ameaças que nunca acessaram desde então a sua integridade e a sua própria vida e a de seus familiares. Então, assim, eu acho que é preciso chamar as coisas pelos nomes que as coisas têm. O que me chama a atenção é que esse parlamentar, que é o vice-líder do governo e hoje na sessão no exercício da liderança, já que o líder não está conosco neste momento, não tem interesse, por exemplo, em propor uma CPI para investigar as gravíssimas suspeitas de desvios, por exemplo, na gestão da Secretaria de Estado de Esportes do Rio de Janeiro, sob a gestão do ex-secretário Gutenberg de Paula, uma série de desmandos, inclusive uma situação absolutamente patética e deplorável de compras de bola de basquetebol por um preço quadruplicado, quintuplicado, entre outros, entre outras suspeitas de desvio, colocar na rua um projeto por meio de uma instituição privada, uma contratação direta desprovida de fundamento e esse projeto põe na rua 500 pessoas para operarem supostos núcleos de prática desportiva a serviço da pré-candidatura desse ex-secretário que colocou em seu lugar um sucessor na Secretaria de Esportes, mas que se desentenderam em poucos dias e não se sabe porquê o governador aqueceu e mudou esse secretário, tirou esse novo secretário para atender a uma nova demanda do ex-secretário Gutenberg, nada disso está esclarecido, nada disso está explicado e o vice-líder do governo não tem nenhum interesse em investigar uma coisa concreta, tangível, que diz respeito ao interesse público, que diz respeito a supostas, não quero aqui ser leviano, supostas práticas de malversação de recurso público e fica trazendo para o plenário da Assembleia com tanta pauta importante para a gente enfrentar inclusive hoje, esse discurso palanqueiro, esse discurso superficial, esse discurso improvisado para tentar antecipar a disputa eleitoral aqui no plenário. Quando se faz referência ao assassinato da vereadora Marielle Franco, é bom lembrar o seguinte, o mais importante até agora nesse caso é que até hoje as autoridades policiais não deram resposta, não deram resposta à questão que se faz não apenas no Rio de Janeiro, do Brasil e fora do Brasil sobre quem mandou matar. Rony Lessa já foi apontado pelas investigações, aliás, vizinho do presidente da República no condomínio em que morava na Barra da Tijuca. Aliás, é bom lembrar que esse Gutenberg de Paula que eu citei, cuja gestão merecia uma séria investigação por parte da Assembleia Legislativa, tem o apoio político do senador Flávio Bolsonaro, que era quem empregava aqui na Assembleia Legislativa a mãe e a ex-mulher do Adriano da Nóbrega, que dirigia o escritório do crime e que foi assassinado num quadro, claro, de queima de arquivo. Tudo isso é interessante a gente trazer, que são fatos relevantes que merecem ser investigados, estes sim. Então, eu queria me colocar de maneira muito clara contra esta espetacularização feita aqui pelo vice-líder do governo, porque enquanto se buscavam respostas para o assassinato da Marielle, ele estava no palanque em Petrópolis, rasgando placa com o Daniel Silveira, com o então candidato a governador Wilson Witzel, fazendo esse tipo de acrobacia. Então, eu quero aqui me manifestar de maneira muito clara. Se quer investigar coisas sérias no Estado, eu me coloco à sua disposição, mas vamos investigar, vamos propor a CPI da Secretaria de Estado de Esportes do Rio de Janeiro, porque o povo quer saber o que aconteceu, o que está acontecendo, a serviço de que interesses, a serviço de que projetos estão sendo geridos os recursos da área de esportes do Rio de Janeiro. Se ele quiser fazer essa CPI, eu me coloco para participar de mais essa, porque tenho tido a experiência aqui de participar de CPI sérias. Eu fui relator da CPI do Rio Previdência, fui prudentemente conduzida pelo Flávio Serafine, fui membro da CPI da Intolerância Religiosa, que Marta Rocha presidiu com maestria, sou relator de novo agora da CPI, dos trens, que a Lucinha também preside com muita entrega, com muito compromisso. Fui relator da CPI do CRAC, que o Márcio Pacheco presidiu. Então, se quer fazer a CPI séria, que de fato dê resposta ao interesse público, conte comigo. palhaçada e palanquismo, não conte comigo. Deputada Mônica, ao final da leitura da pauta aqui, eu abro para a Vossa Excelência, para que a gente possa dar continuidade aqui à sessão. Anuncio. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 19 de abril de 2022. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 32ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 22 minutos. Lida e aprovada a ata, passa a primeira sessão extraordinária do dia. anuncio o regime de urgência em discussão única projeto de lei número 4288-2020 e autoria do deputado Gustavo Schmidt, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calentário oficial do Estado do Rio de Janeiro e festival da Viola e Sofona de Icarabuçu, no município de Bom Jesus de Itabapuana, no mês de abril. Pendentes o parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais. Para emitir o parecer pela Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, PL 4288-2021, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, altera a lei 5.645 de 10, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o festival de Viola e Sanfona de Icarabuçu, no município de Bom Jesus de Itabapuana. o parecer, senhora presidente, pela constitucionalidade com emenda, dando forma à proposta do deputado Gustavo Schmidt. É o parecer. Pela Comissão de Cultura, deputado Valdeque Carneiro. No mérito favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Presidente, você pode repetir a pauta que eu não consegui aqui pegar, estou remoto. Qual é o tema? Projeto de lei número 4288, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio o festival da Viola e Sofona de Icarabuçu, no município de Bom Jesus de Itabapuana. Acompanhe a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem querer discutir, cerrada de discussão, em votação. Os senhores que aprovam o município como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 5373, de 22, de autoridade do deputado Daniel Liberon, que altera a lei número 3614, de 18 de julho de 2001, que determina à autoridade policial ou aos órgãos de segurança pública a busca imediata de pessoas desaparecidas menor de 16 anos ou pessoas de qualquer idade portador de deficiência física, mental e ou sensorial. Pendentes para dizer das comissões de Constituição e Justiça de assuntos da criança, adolescente e idoso, da pessoa com deficiência da segurança pública e assuntos de polícia, de orçamento, fiscalização financeira e controle. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, PL 5373, autoria de deputado Daniel Liberon, mais uma, um projeto que determina, alterando a lei 3614, autoridade policial, aos órgãos de segurança pública, a busca imediata de pessoa desaparecida menor de 16 anos ou pessoa de qualquer idade portadora de deficiência física. O parecer é pela constitucionalidade com emenda, alterando a emenda e alterando o artigo primeiro e também alterando o artigo terceiro. Senhora Presidente, é o parecer constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e Idoso, deputada Rosane Félix. Parecer favorável, senhora Presidente. Obrigada. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, Marcelo Cabeleiro. Deputada Franciane Mota. Deputado Pedro Ricardo. Deputada Rosane Félix. Parecer favorável, senhora Presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, fiscalização financeira e controle. Deputado Márcio Canella. Deputado Elio Marco Elio. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente. Projeto de Lei. É o mesmo que V. Exª deu parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. A EDAEL 5373. Isso. No mérito favorável, com o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47, o rendimento interno e tramitação ordinária em votação, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 4731, 2021, do autor e deputado Anderson Moraes, que institui o serviço de atendimento móvel às mulheres vítimas de violência no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Aparecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa dos direitos das mulheres, favorável com emendas de segurança pública e assuntos de polícia favorável, de orçamento, financeira e ação financeira e controle favorável. Relatório, deputado Chico Machado, de enfermeira Rejane, Marta Rocha e Eleonar Coelho. Dependente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos da Mulher e de Segurança Pública, assuntos de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle das emendas de plenário para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado enfermeira Rejane. Perdão, eu olhei para a enfermeira Rejane e chamei a enfermeira Rejane. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, Projeto de Lei 4731, de autoria do deputado Anderson Moraes, que institui serviço de atendimento imóvel às mulheres vítimas de violência no Estado do Rio de Janeiro. parecer as emendas de plenário favorável à emenda 2 da Comissão de Direitos da Mulher. Emendas de plenário 2 e 10 favorável com subemenda. Não. Desculpe, senhora. Emendas de plenário 2 e 10. Emendas de plenário 2 e 10. Olha só, eu tenho que chamar aqui que essa redação não está correta. A gente está aprovando a emenda 2 da Comissão de Direitos da Mulher, 2 e 10 de plenário. Aí está aprovada com subemenda 1. Entendeu? Não. Desculpe. Não. Senhora Presidente, favorável à emenda 2 da Comissão de Direitos da Mulher, favorável às emendas de plenário número 2 e 10, favorável com subemenda à emenda número 1 da Comissão de Direitos da Mulher, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 3 e 9, prejudicada à emenda 4 pela emenda 2 da CCJ, prejudicada à emenda 5 pela emenda 1 da CCJ, prejudicada à emenda 6 pela aprovação da emenda 3, contrário às demais emendas, senhora Presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente da Projeto 4731, do deputado Anderson Moraes, ele propõe instituir o serviço de um atendimento móvel às mulheres vítimas de violência no estado do Rio de Janeiro. A CDDM deu o parecer em plenário pela favorável com emendas e agora nós estamos dando parecer às emendas de plenário. Então, é favorável à emenda 10, favorável com emenda aglutinativa às emendas 1, 6 e 9 e contrárias de mais emendas. Obrigada. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto, coronel Salema. Deputado coronel Salema. Deputado coronel Salema. Acompanheu o parecido da CCJ. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Escalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente. Senhora Presidente. No mérito, acompanhe o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, mas estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, mas estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º, artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei nº 4355, de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre implantação de espaço de acolhimento para adolescentes grávidas em estado de puerpério ou lactantes que estejam em situação de errua. Pendentes parecer das Comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, de assuntos da criança e do adolescente, e do idoso, defesa dos direitos humanos e cidadania, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, PL 4355, de autoria de uma deputada que quase não está no plenário, Ah, é a senhora, é a deputada Tia Ju. Quase não vem, não é, deputada? Só não vem no feriado? Mas pode ser às vezes sábado e domingo, não é? Pode. Que dispõe sobre a implantação de espaço de acolhimento para adolescentes grávidas em estado de puerpério ou lactantes que estejam em situação de rua. O parecer da CCJ é pela constitucionalidade com duas emendas. Uma, modificando o parágrafo quarto do artigo primeiro, dizendo que o Poder Judiciário e o Conselho Tutelar poderão ser acionados imediatamente após a realização do acolhimento. E a emenda aditiva dois, que eu particularmente não a faria, mas eu estou lendo os pareceres, o Poder Executivo regularmentará a presente lei. Eu não faço essa emenda, aliás, estou retirando a emenda, porque o Poder Executivo pode regulamentar qualquer lei. Muito obrigado, senhor. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Projeto 4355, da Tia Ju. Muito, nos orgulha sempre estar presidindo esse plenário. E o projeto tem o objetivo, Tia Ju, de garantir o abrigo imediato, imediatamente, aquelas adolescentes grávidas em estado de puerpério também e de lactantes, e também aos seus bebês, a fim de retirá-las dessa situação de rua e do risco decorrente, podendo o acolhimento ser efetuado a partir da busca ativa realizada pelo Poder Público ou pela iniciativa espontânea dessa adolescente. A DDM botou uma emenda, e o nosso parecer é favorável com a emenda, que é o seguinte, que será assegurado às adolescentes nos espaços de acolhimento o livre exercício de sua identidade sexual, de gênero, sua religiosidade, sua convicção política e seu direito de expressão. Então, por que, Tia Ju? Porque tem adolescentes de todas as formas, inclusive, adolescentes que são mulheres, se identificam como homens e engravidaram. Então, todas elas, todas as pessoas, independente da sua religião, da sua convicção política, do seu direito de expressão, elas devem ser acolhidas quando, nessa situação que V. Exª levanta tão bem, a importância do acolhimento desses jovens. Essa é a nossa... é favorável com a emenda. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Parecia favorável, senhora presidente. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhora Presidenta, deputada Tia Ju, Projeto de Vossa Excelência, que traz sempre, para apreciação aqui do Parlamento, proposições que são sensíveis aos setores mais vulnerabilizados da sociedade. Agora falamos das pessoas em situação de rua, especificamente o acolhimento de meninas, acho que é quase temerário chamar de mulher, mas meninas e adolescentes grávidas. Então, a sensibilidade, de fato, da proposição, ela é pertinente e devida, e ela atende o compromisso que nosso país tem com a garantia da defesa dos direitos humanos. Então, direitos humanos para as pessoas em situação de rua, para nossas meninas e adolescentes grávidas, que, infelizmente, é uma realidade no nosso país, que merece o nosso acolhimento, merece política pública. Portanto, parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, deputado Carlos Macedo. Desenvolvimentos Regionais, deputado Carlos Macedo. Parecer favorável, deputada Tia Ju. Parecer favorável, deputado Carlos Macedo. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Ciscavização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Ainda é o projeto da famosa deputada Tia Ju, no mérito favorável com uma emenda da CCJ. Estou acompanhando. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto em questão é o de número 4355, de 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a implantação de espaços de acolhimento para adolescentes grávidas em estado de puerpério ou lactantes que estejam em situação de rua. Tia Ju, esse projeto é um projeto que mexe muito com os debates que nós temos feito, em especial pela Comissão de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza. O número de adolescentes grávidas em situação de rua é, de fato, é preocupante. E, nesse processo também, a gente precisa falar não só de acolhimento, mas também da possibilidade dessa adolescente passar para um pré-natal que garanta a ela não só uma gestação com cuidado, mas também um puerpério que reconheça a sua dignidade humana, que reconheça a possibilidade dessa mulher também sair dessa situação de rua, uma situação lamentável. Temos visto que o número da população vivendo em situação de rua está lastimável. Quando a gente chega aqui, tanto na Carioca quanto na Cinelândia, são famílias inteiras nas ruas. Aqui do lado da Rua México, a gente também encontra uma calçada inteira com pessoas e famílias vivendo numa situação completamente degradante que não tem a sua dignidade humana reconhecida. Então, esse é um projeto de lei importante, ainda que seja autorizativo, também traz um elemento que, para mim, é central hoje diante da falta de políticas públicas para a especificidade dessas adolescentes grávidas. Então, nesse sentido, é um projeto que não só adequa um debate central hoje que é sobre a dignidade reprodutiva das adolescentes hoje grávidas, mas também num processo, Tia Ju, que precisamos amadurecer, inclusive, com relação a planejamento familiar, com relação a métodos contraceptivos, com relação a acesso a esses métodos que hoje debates dentro do poder executivo, seja no município, seja no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, não tem a prioridade que deveria ter. Então, nesse sentido, é fundamental o projeto que a Vossa Excelência apresenta. Nós também temos articulado uma rede de proteção de crianças e adolescentes, não só em situação de rua, mas também que estão em situação de rua, mas também com um comprometimento emocional com a sua saúde mental, completamente fragilizada em termos de vulnerabilidade, mas não só isso, jovens e adolescentes que não têm a sua estrutura familiar colocada de maneira concreta. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um projeto de lei que implica o governo do Estado a olhar para as adolescentes grávidas em situação de rua, mas não só isso, em pensar políticas públicas que reconheçam a dignidade humana dessas adolescentes. Então, nesse sentido, não só votamos favorável, mas como também compreendemos a importância de fazer esse debate, não só dentro dessa casa legislativa, mas coordenar também junto ao governo do Estado que possa priorizar as nossas adolescentes num momento tão específico da sua vida e num momento em que temos a população cada vez mais fragilizada com o processo de empobrecimento, com o processo de miserabilidade aumentando aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, parabenizar a Vossa Excelência e também nos colocar à disposição de debates futuros. Deputada Tia Ju, eu gostaria de aproveitar aqui, nesse momento que estou comentando o seu projeto de lei, a presença nesse plenário da turma de Ciências Políticas da Unirio, são os jovens que têm trazido um debate concreto com relação à possibilidade de atualização dos debates dentro das casas legislativas, mas não só isso, são jovens, mulheres e homens, pretos, pretas, LGBTQIA+, que estão pensando os espaços de poder também numa construção de pensamento crítico, na construção de conhecimento que faça sentido para a nossa população. No momento, Tia Ju, que as universidades são tão atacadas, que aqueles e aquelas que hoje operam o conhecimento e o conhecimento crítico em favor da população, em favor da superação das desigualdades sociais, tem ataques frontais em especial do governo federal com o Bolsonaro no poder, que nega a ciência, que nega a tecnologia, que nega a possibilidade de conhecimento, ver essa juventude aqui hoje visitando a Assembleia Legislativa, a ciência política da Unirio é sem dúvida nenhuma já um avanço, porque a nossa juventude precisa também estar aqui legislando. que amanhã ou depois vocês possam ser deputados e deputadas, que possam, a partir da ciência política, honrar o debate que as universidades têm feito em especial para a superação das desigualdades sociais. Ali também, Tia Ju, tem o restante da turma que não conseguiu entrar toda aqui, mas eu quero saudar a presença de vocês nessa casa de leis, nessa casa do povo, que tem que ter a cara do povo, mas que tem que ter o conhecimento crítico a favor do povo. Então, ciência, alunos e alunas, alguns veteranos, outros caloros da ciência política da Unirio, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Sejam muito bem-vindos todos os alunos. Pode bater palma, pode se manifestar, é para vocês mesmos. Estudar, ter conhecimento, essa riqueza que vocês vão adquirir que ninguém tirará de vocês. É um patrimônio de cada um e de cada uma de vocês. Sejam muito bem-vindos a essa casa, estejam aqui sempre acompanhando. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 18 emendas e retorna às comissões. Anuncio projeto de lei número 5266, de 2021, de autoria do deputado Renato Zaca, que dispõe sobre a prorrogação de prazos dos processos administrativos instaurados nos órgãos de segurança pública do Estado para o dobro do período estipulado nas legislações permanentes em decorrência da pandemia do Covid-19. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos, de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, parece até proposital dois projetos do deputado Renato Zaca. Sim, senhor. Eu vou pedir à vossa excelência para, independente de tendo ou não tendo emenda, remeter à CCJ, porque, em tese, ele estaria prejudicado pela Lei 9402 de dezembro de 2021, que prorrogou os prazos gerais dos processos administrativos até junho desse ano. Então, solicito à vossa excelência a medida, a não ser que o deputado tenha alguma coisa a acrescentar, diferenciada. deputado Renato Zaca. Obrigado. A questão desse processo, deputado Luiz Paulo, e queria pedir até aqui a atenção dos deputados que fizeram a emenda, porque qual é a intenção do projeto? É os policiais militares, aqueles agentes de segurança que foram excluídos durante a pandemia, porque, como é que acontece? O policial fica afastado durante dois anos. ele fica durante dois anos para ele poder se tratar e depois ele voltar para a corporação. Se durante dois anos ele não conseguir se tratar, a polícia militar exclui o policial. Isso aí, perfeito, isso está escrito, está no papel. Só que, em 2020, deputado Luiz Paulo, nós tivemos a pandemia. Então, ninguém conseguiu se tratar. O policial não conseguiu se tratar, o enfermeiro, médico, médico morreu, policial morreu, ou seja, todo mundo ficou à mercê da Covid-19. Então, o que o PL pede? Para que aqueles que foram excluídos a partir de março de 2020, que foi o início da Covid, que seja sobrestado. A gente quer que, aliás, passe por mais um ano, porque nós perdemos um ano de 2020. Então, já que quem não pôde se tratar, a polícia militar não pode contar como o tempo para ele ir para a rua. E, deputado Luiz Paulo, 211 policiais militares foram excluídos. Tratamentos eletivos foram impudidos. Todos, exatamente. Então, 211 policiais, deputada Marta Rocha, foram excluídos. E por quê? Porque eles contaram 2020. E 2020 não era para ser contado porque o mundo parou. Não foi o estado do Rio de Janeiro que parou. O mundo parou. Então, ninguém conseguiu se tratar. O policial militar é afastado para ele poder se tratar. Mas aí ele não tem como se tratar porque não tem médico. O mundo parou. Todo mundo estava se tratando. Todo mundo estava doente. Todo mundo estava morrendo. A questão aqui é aqueles que foram prejudicados, que foram excluídos de março, vamos colocar assim, no início da pandemia até agora, eles teriam que voltar para a polícia militar. Teria que ser anulado todas essas exclusões. Eu não estou falando aqui todos os policiais militares. Estou falando só aqueles que estavam afastados por problema de saúde. Por quê? Porque o problema de saúde é obrigado a ficar afastado. A polícia afasta ele. E aí ele fica 30 dias, 60 dias, 90. Completou dois anos, a polícia automaticamente bota para fora. No processo, aí onde tem uma emenda também do deputado Valdeck que coloca projeto administrativo. Não pode ser projeto administrativo. Tem que ser processo administrativo disciplinário. Então, mas não pode ser processo administrativo disciplinar porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só processo administrativo, entendeu, deputado? Não é aquele processo administrativo para pôr o policial na rua. Não. É só o processo administrativo para quê? para ele se tratar da doença dele, mas ele não conseguiu e aí a polícia militar, nesse tempo que passou dois anos, a polícia militar teve que excluir. Só que eu acho isso uma tremenda injustiça e eu queria muito que os senhores revissem as emendas que os senhores colocaram. Acho também que o governador do estado do Rio de Janeiro tinha que se debruçar nesse problema. Acredito, amanhã eu vou estar com o secretário da polícia militar para a gente ver se a gente consegue chegar a um denominador comum para quê? Para que pare de excluir os policiais militares hoje, ou bombeiro. Tá? Por quê? Porque nós perdemos um ano, vamos botar assim, um ano e seis meses, que a gente ainda está. Então, quando é que vai acabar a pandemia? Quando vai parar a pandemia? A gente tem que ter uma data, mas só que eu queria pedir isso aos senhores, porque lá é pertinente em decorrência da pandemia. Enquanto perdurar a pandemia de março para cá, esses policiais militares têm que retornar à filha da corporação. Obrigado, presidente. Deixa eu fazer uma pergunta à Vossa Excelência. Projeto. Entendeu? O microfone é para pessoas que vai baixar. O projeto está em primeira, senhora presidente? Ou em duas discussões? Está? Sim. Isso. Vai voltar em segunda, senhora presidente? O projeto... Volta em segunda? Volta em segunda. Porque, veja só. Está em primeira. Qual é a minha questão, deputado Zaca? Eu vou ler o artigo primeiro. Sim. Vê se o artigo primeiro o senhor consegue entender o que o senhor nos acabou de explicar. Sim. Determina a prorrogação de prazo dos processos administrativos instaurados pelos agentes de segurança pública em seus respectivos órgãos para que o dobro do período do período estipulado nas legislações pertinentes em decorrência da pandemia da Covid-19. Sim. A redação ficou confusa. Está uma redação confusa. Por quê? Determina a prorrogação do prazo dos processos de emissaria instaurados pelo agente de segurança pública em seus respectivos órgãos para que o dobro do período estipulado nas legislações pertinentes em decorrência da pandemia da Covid-19. o que... Alenço, eu até altero o meu parecer, mas eu queria propor a vossa excelência que sugerisse uma redação do artigo primeiro e do Caput que expressasse isso que o senhor está falando. Porque o que o senhor disse é que o agente de segurança pública tem processo contra ele e o senhor quer função da pandemia que o prazo seja contado em dobro para que tudo isso possa receber a devida análise. É, ou seja, para não contar nos movimentos. Mas não é o que está dizendo na emenda nem no artigo primeiro. Não está dizendo que é emenda? Nem na emenda. Ah, emenda. Nem na emenda nem no artigo primeiro. E aí, como é que eu vou dar aqui o parecer? Eu queria que essa redação ficasse clara. Se o senhor me sugeria, essa redação... É porque está na justificativa. Mas, entendo, entendi. É porque eu já estou... É que a justificativa, depois que vira lei, ela vai embora. Não, é porque eu também já estou dentro e eu sei do problema. E vou pedir para redigir. O senhor me apresenta? Então, eu vou dar... Certo, certo. A senhora apresente. Mas o senhor entendeu? É aquele... Entendi, mas tem que ser... São aqueles que... São aqueles policiais... Mas tem que ser hoje. Sim, senhor. Então, eu vou dar o parecer, a senhora presidente, alterar o parecer pela constitucionalidade com emenda, na emenda e no artigo 1º. Obrigado. E apresento até às 18 horas o parecer escrito. Sim. E aguardo do senhor deputado, deputado Zaca. Obrigado. Chegamos a um acordo. Pela Comissão de Servidores Públicos, o deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer do relator da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, assuntos de polícia... Questão de órgão. Como membro da Comissão de Servidores, vice-presidente, eu queria destacar que, além dessa questão pertinente levantada pelo deputado Luiz Paulo, que a redação do projeto não estava muito clara, eu fiquei me perguntando por que esse projeto não deveria valer para o conjunto dos servidores. a gente tem uma compreensão de que, talvez, para o conjunto dos servidores, a suspensão dos prazos já tenha sido suficiente para que não houvesse a exclusão. Talvez isso não valha somente para os militares, onde essa questão dos dois anos afastados em decorrência de problemas de saúde possa levar à exclusão dos quadros. Mas aí o projeto do deputado ele fala em agentes da segurança pública, o que não incluiria o corpo de bombeiros, que, por ser militar, talvez fossem contemplados. Não, não, segurança pública não inclui o corpo de bombeiros, estão ligados à defesa civil. No nosso debate aqui, a gente, muitas vezes, a gente costuma tratar o corpo de bombeiros. Então, gostaria de sugerir aqui ao presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim, que a gente apresentasse uma emenda para que, nessa nova redação que a CCJ vai fazer, já inclua também o corpo de bombeiros nessa possibilidade. Questão de ordem. Pedi a vossa excelência para designar o deputado Serafina, então, que é vice-presidente da comissão de servidores, como relator no âmbito da comissão de servidores para essa emenda, que é absolutamente pertinente. A presença acata a sugestão de vossa excelência. Senhora presidente, só a questão de ordem. Eu fiz duas emendas e estou retirando as minhas duas emendas. Deputada Tia Ju, só queria esclarecer, porque, na verdade, como o autor propõe, pelo visto está em curso um acordo para aprimorar a redação e tudo mais, o autor propõe a prorrogação do prazo de tramitação desses processos, a nossa emenda, Zaca, foi para distinguir os processos administrativos disciplinários dos processos convencionais, que o processo administrativo disciplinar é mais complexo, é mais grave. Talvez, neste caso, se justifique mais plenamente essa prorrogação que ele propõe. Mas a minha emenda não é um cavalo de batalha. Ela está aberta para discutir, mas tem processos que são mais comezinhos. Agora, o processo administrativo disciplinar é muito grave, pode redundar, inclusive, em punições severas, se não em exclusão e tudo mais. Nesse caso, acho que valia mesmo a pena cuidar de um tempo mais maior para que o processo seja examinado com o máximo de cuidado. Essa foi a minha intenção, mas podemos discutir, não tem problema nenhum. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Coronel Salema. Vou acompanhar o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Sicarização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. É o mesmo agora pela Comissão de Orçamento. Senhora Presidente, no mérito, vou acompanhar o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Pela Ordem, senhor. Antes, deixa eu só encerrar aqui, depois a gente dá o pela Ordem à deputada Mônica Francisco que pediu primeiro, depois, V. Exª. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1677-2019, deputada Marta Rocha. Senhora, se aprovam, permanecem como estão, aprovado. Há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto 5035-21 do deputado Marcos Mille. Senhor, se aprovam, permanecem como estão. Há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto 3816-21 da deputada Marta Rocha. Senhora, se aprovam, permanecem como estão, aprovado. Há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto 1031-A de 2011 da deputada da enfermeira Regiane, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do projeto 1555A de 2019, da deputada enfermeira Regiane, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do projeto 5556 de 22, deputada Tia Jus, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do projeto 5525 de 21, da deputada Tia Júlio, senhores que aprovam e permanecem como estão, aprovado. Há sobre a mesa inclusão na ordem do dia do projeto 5146 de 21, deputado Rosenberg Reis, senhores que aprovam e permanecem como estão, aprovado. Antes de passar para o expediente final e ceder pela ordem, eu passo a presidência para a deputada Marta Rocha. A deputada Mônica Francisco, pela ordem, logo em seguida, o deputado Flávio Serafim. E eu também. Obrigada. E o deputado Valdeque. Obrigada, Tia Júlio. Agora a presidência é a deputada Marta Rocha. Muito rápido, porque já passou bastante tempo, mas eu queria aqui, primeiro, deixar a nossa solidariedade à nossa presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, aqui na Assembleia Legislativa, a deputada Enfermeira Rejane, entendendo a necessidade, inclusive, de um desagravo oficial por parte da Assembleia Legislativa, em nome das deputadas, mas, obviamente, com ênfase na deputada Enfermeira Rejane, que acorreu em socorro de uma vereadora que tinha, evidentemente, a tentativa de cerceamento do seu direito democrático, republicano, de proceder, seja com aplicação de emendas, seja com qualquer que fosse o procedimento regimental, no exercício legítimo do seu mandato. Então, fica aqui, bem brevemente, que os deputados que me antecederam nesse tema, inclusive a própria deputada Enfermeira Rejane, foi muito pertinente na sua fala, foi muito enfática, mas fica aqui a proposição, e o Tia Júlio, deputada Marta Rocha, deputada Enfermeira Rejane, as deputadas dessa casa, e a presidência da casa, na figura do nosso deputado André Siciliano, que nós possamos fazer esse desagravo, em nome da nossa deputada, presidenta da comissão, que nos representa tão bem, e da própria deputada, falo eu como cidadã também, da própria deputada Enfermeira Rejane, que nos representa tão bem nessa casa parlamentar, e que acolhe sempre as demandas, seja de qualquer pessoa, mas, principalmente, de mulheres vítimas de violência, de qualquer instância, das violências, nas quais nós somos vítimas cotidianamente. Então, fica aqui o meu abraço, a minha solidariedade, e a minha proposta de encaminhamento desse desagravo oficial, para que a gente não abra mais precedentes ainda, de processos como esse, difamatórios, e de depreciação de figuras, principalmente das mulheres parlamentares dessa casa. Muito obrigada. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Flávio Serafini. Eu vou estabelecer três minutos pela ordem, porque temos muitos inscritos para o expediente final. Deputado Flávio Serafini. Deputada Marta Rocha, em primeiro lugar, eu quero saudar aqui a presença dos meus futuros colegas, estudantes de ciência política da Unirio, bem-vindos, bem-vindas. A gente acredita muito que no nosso país a gente vai ter uma transformação na política, e vocês sabem melhor do que ninguém que a política não faz só quem é político, mas todos e todas, e vocês que estão estudando as relações de poder na nossa sociedade, as ciências políticas, terão um papel fundamental nas transformações que o nosso país precisa. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E eu quero aproveitar e falar da importância da gente debater um pouco o que é prioridade política no Rio de Janeiro. Porque a gente viu nas últimas semanas que o governador Cláudio Castro tem usado um helicóptero do Estado para ir a festas, para ir a eventos, banalizando um gasto público com um transporte caríssimo, num modelo muito parecido com o que a gente já viu o Sérgio Cabral fazer. É a lógica de governar com privilégio. Além disso, a gente tem visto outros gastos, como a compra de bolas de basquete por R$ 500, sem se saber sequer a finalidade, enquanto a gente tem uma realidade nas escolas, deputada Marta Rocha, de que está faltando comida. A gente está recebendo na Comissão de Educação denúncia de estudante de que está ficando com fome no horário da escola. Nossa Excelência, sabe quanto que o governo do Estado paga para fazer duas refeições por dia, cada estudante? R$ 68 centavos. R$ 68 centavos para garantir o café da manhã e o almoço. Ou o almoço e o lanche da tarde. R$ 68 centavos para cada aluno. O resultado disso é que está faltando comida. E na crise social que a gente se encontra no Estado do Rio de Janeiro, Estado que tem o pior saldo de empregos do Brasil, a realidade é que muitos estudantes que não comiam na escola estão precisando comer. E quando chega no final da fila, está acabando a comida. Então a gente está lançando uma campanha, está mobilizando as escolas, está visitando. Já visitei dezenas de escolas com isso. Estamos lançando um abaixo-assinado que já tem milhares de assinaturas para que o Estado do Rio de Janeiro aumente em pelo menos 30% o valor da alimentação escolar. No ano do centenário de Darcy Ribeiro, que quando trouxe o debate do CIEP, enfrentou a discussão de que garantir o direito à educação não é só giz e professor, é também enfrentar as desigualdades que marcam a nossa sociedade, é inadmissível que no Estado do Rio de Janeiro, onde Darcy Ribeiro foi secretário de Educação, a gente tem estudantes que não estejam conseguindo assistir aula, que não estejam conseguindo ter o seu direito de aprender garantido, porque está com fome. Então, vamos parar de voo de helicóptero, vamos parar de bola de basquete de 500 reais e vamos garantir a alimentação escolar adequada para os estudantes da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputado. Só um minutinho, por favor. Cumprimentando aqui os alunos e alunas da Unirio, dando boas-vindas mais uma vez à presença de todas e todos. Fazer apenas duas rápidas observações, deputado Flávio Serafini. Tanto na questão do helicóptero, quanto na questão dessa licitação da compra de equipamentos para esse projeto, muito bem já discutido aqui pelo deputado Valdeque Carneiro, o nosso mandato encaminhou documentos ao TCE e ao Ministério Público, pedindo a devida apuração. O próximo orador é inscrito ao deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência tem três minutos. Em seguida, a deputada Renata Souza. Obrigada. Eu serei muito breve, deputada Marta Rocha, até porque estou inscrito no expediente final, mas eu quero também, como já fizeram aqui a Renata, o Flávio, Vossa Excelência, saudar os estudantes do curso de Ciência Política da Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, esta co-irmã da UF, co-irmã da Rural e da UFRJ, uma saudação muito especial desta importante Universidade Federal, e estudantes de uma área do conhecimento muito também relevante, para que a gente possa compreender, discutir, analisar, enfim, contejar processos relacionados às práticas políticas, às teorias políticas, enfim, às teorias críticas, sobretudo. Então, uma saudação muito especial aos nossos estudantes e às nossas estudantes do curso de Ciência Política da Unirio. E, ao mesmo tempo, deputada Marta Rocha, eu queria aqui registrar, com muito pesar, a minha manifestação de solidariedade às famílias de Jordan Ramos do Nascimento, Kleber Luiz Gomes e Vanderlei da Silva Azevedo. Há poucos dias, a polícia confirmou que essas são, enfim, as identidades, digamos assim, dos corpos encontrados na Baía de Guanabara, três pescadores que saíram para o seu trabalho, três pescadores artesanais, e foram vítimas do que parece ser algo sem controle. Deputado Flávio Serafini, eu lembro da nossa frente parlamentar, sem controle, o tráfego de embarcações na Baía de Guanabara, e os pescadores artesanais correm riscos cotidianos, deputada Marta Rocha. Eu me surpreendi, Marta, analisando um pouco essa questão, e os dados da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, dão conta de que a pesca artesanal é um dos ofícios mais perigosos dentre aqueles registrados como ofícios pela OIT. Então, quero me solidarizar e chamar a atenção às autoridades constituídas, notadamente a Capitania dos Portos, às autoridades que fazem, enfim, o seu papel no âmbito da Baía de Guanabara. É preciso de algum tipo de regulação, algum tipo de cuidado maior com a circulação das grandes embarcações que circulam e, muitas vezes, geram essa situação de colisões e vítimas fatais dos pescadores artesanais. Portanto, minha saudação a essas famílias e meu alerta às autoridades para que isso não se repita na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Próxima, Gatoga, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, muito rápido também. Acho que o dia de hoje, que a gente está às vésperas de um feriado no estado do Rio de Janeiro, eu quero aqui deixar a minha solidariedade à nossa presidenta da Comissão de Defesa da Mulher, deputada enfermeira Regiane, que tem feito um trabalho excepcional, mas é, acima de tudo, uma pessoa que sofre muitos ataques, ataques machistas, racistas, assim como todas as outras mulheres pretas que estamos, nós que estamos aqui dentro da Assembleia Legislativa e também nos espaços de poder. Então, é importante dizer que esses ataques não podem ser tolerados e aqui a deputada enfermeira Regiane tem todo o nosso apoio e deferência. Senhora Presidenta, também pedi pela ordem para dizer que ontem estive na cidade de Três Rios, no hospital da cidade, um hospital que é referência, onde nós temos várias denúncias de violência obstétrica. Esse é um tema que nós já discutimos na CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, que eu presidi, e V. Exª foi a vice-presidenta, uma CPI que observou toda uma administração do hospital de maneira muito confusa e pouco transparente, mas não só isso. implicamos também o secretário municipal de saúde do município de Cabo Frio, que também foi negligente com todo o processo de violência obstétrica ali naquela cidade. Nós sabemos que esse é um tema invisível, ainda mais se tratando, senhora Presidenta, das principais vítimas, que são mulheres, mulheres pretas, que são pobres. Então, nesse sentido, é fundamental que possamos, inclusive, eu fiz essa presença, essa visita, senhora Presidenta, em nome do grupo de trabalho de prevenção e combate à violência obstétrica aqui da Assembleia Legislativa, que é um grupo de trabalho que nós conseguimos conformar num projeto de resolução interna, justamente a partir da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Enfim, são mulheres, mulheres pretas, jovens, sofrendo um processo de violência obstétrica, e essa casa não pode ser negligente. Então, portanto, fizemos uma representação no Ministério Público, que está acompanhando o processo, mas também estivemos na cidade, tanto com a Secretaria Municipal de Saúde, quanto as próprias mães vítimas que perderam seus filhos num processo de violência obstétrica. Enfim, esse é o nosso trabalho, um trabalho importante e fundamental, que sigamos defendendo os direitos reprodutivos das nossas mulheres, que elas sejam reconhecidas na sua autonomia diante de um momento tão crucial de suas vidas. Obrigada, senhora Presidenta. Encerrada a ordem do dia, inicia-se o expediente final. Primeiro, ela dá um inscrito nobre deputado Luiz Paulo, em seguida o deputado Valdeque Carneiro. E aí eu vou pedir a gentileza do deputado Valdeque, se poderia presidir o expediente final, para a oitiva do deputado Rodrigo Amorim e deputada Renata Souza. É possível? Deputada Marta Rocha, eu tenho uma agenda de 17 horas aqui no centro do Rio. Então, eu vou, posso fazer, é por conta que eu fiquei para a deputada Tiaju, eu queria fazer um acordo de procedimento. É possível? É possível, deputada Luiz Paulo? Por favor, claro. Que a gente estabeleça cinco minutos para cada um? Pode ser? Tá. Deputada Renata já retirou, então, eu também retirei a minha aqui. Primeiro, ela dá um inscrito nobre deputado Luiz Paulo, em seguida, deputado Valdeque Carneiro, em seguida, deputado Rodrigo Amorim, por apenas cinco minutos, agradecendo a compreensão. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, pode registrar meus cinco minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores que assistem à TV Alerja, mais especial, cumprimentar aqui os alunos e alunas de ciências políticas que nos visitam. Oportuno dizer, senhora Presidente, que no final dessa semana nós teremos um carnaval fora de época. Eu achei muito interessante, deputado Valdeque, que uma pessoa do povo, me encontrando, bom, vai ter carnaval neste final de semana. E aí nós vamos ter nova Semana Santa, 40 dias depois do carnaval, nova Páscoa. E eu tentei explicar que a Semana Santa, a Paixão de Cristo, a Páscoa, é uma data religiosa que é marcada, segundo Luachê, tem toda uma complexidade da marcação dessa data religiosa. E o carnaval é 40 dias antes. Então, a data que não se altera é a data da Semana Santa. Mas veja só a confusão, até no calendário, que nós estamos vivendo nos tempos atuais. E esta confusão foi fruto, principalmente, desses dois duros anos de pandemia que nós vivemos. Pandemia que agora ameniza, mas que ainda não se resolveu totalmente. Que nós temos registros em diversas partes do mundo, inclusive na China, que a pandemia continua. Mas eu queria fazer outro registro, deputado Valdeck, que foi muito destacado nos jornais, que o Procurador-Geral da República, o senhor Aras, hoje, praticamente, paralisa todos os processos que diz respeito à conduta da Presidência da República. E a instituição, o Ministério Público Federal, não se rebela contra. Há um silêncio obsequioso, que nem sempre existe quando os atores são outros. Então, os registros estão nos jornais de hoje e me pareceram absolutamente pertinentes. Absolutamente pertinentes. E eu queria fazer esse registro. O segundo registro, senhora presidente, dentro dos cinco minutos, é que o Putin neofascista que comanda a Rússia, que invadiu a Ucrânia, agora está ameaçando a Finlândia e a Suécia. Que se esses países que sempre foram neutros na história, nunca vi Suécia e Finlândia se posicionar sob dilema nenhum do mundo. mas que agora ficam sob ameaça caso decidam entrar para a OTAN. Ora, cadê a autodeterminação dos povos? Cada país decide o seu rumo. E não é o outro que vai dizer se for por aqui, minhas forças nucleares vão estar lá próxima dessas divisas, etc., etc. Então, eu queria chamar atenção também sobre esse ponto, que é um dado diferencial que ocorreu na última semana. E estou me referindo a esses temas porque eu acho que isso tudo merece reflexão. e, para terminar, senhora presidente, depois da Segunda Guerra Mundial, a sociedade que vivemos fez um grande contrato social, que não está escrito em papel nem assinado, mas não houve um contrato social para tentar ter políticas públicas que não entrassem em confrontos mortíferos de guerra, mas também produzir-se políticas públicas em benefício da população. Hoje, esse contrato social está totalmente rompido. Vai ter que se estabelecer um novo contrato social que todos nós imaginávamos que, depois da pandemia, fosse um contrato onde o fundamento maior seria a solidariedade. E, para espanto geral, houve a vazão da Rússia à Ucrânia. E solidariedade não está existindo em nada. As políticas públicas hoje não atendem às demandas da nossa sociedade. E, em cima disso, vão ter eleições gerais, principalmente, para a presidenta da República, que puxa as maiores discussões. E eu não vejo, no médio prazo, como a gente solucionar as grandes questões desse país, que, evidentemente, passa pela economia, pela educação, pela saúde, pela segurança pública. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco fora das caixinhas que a gente pensava antes, para produzir políticas públicas que atinjam realmente os interesses do nosso povo. Essa é a última reflexão. ficou aqui nos meus cinco minutos. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo. O próximo lado é um inscrito ao nobre deputado Valdeque Carneiro. Deputada Marta Rocha, presidindo nosso expediente final, serei breve também. Cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais. Vejo aqui a representação do movimento PCCS da saúde. hoje vejo o André aqui presente e o outro companheiro da saúde e já chamo a atenção para as escaramuças. As escaramuças que a gente precisa vigiar por parte do governo do Estado para não implementar de acordo com o que nós combinamos. Inclusive, ajustamos a lei, vossa excelência se lembra, o PCCS da saúde. Mas essa é a minha pauta, eu quero saudar aqui esse movimento e chamar a atenção para que fiquemos novamente vigilantes sobre essa pauta importante. Deputada Marta Rocha, imprensa, deputados e deputadas, enfim, todos e todas, eu quero apenas mencionar um debate importantíssimo que fizemos hoje em uma audiência pública tripartite, promovida em conjunto pela Comissão de Tributação, pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Agricultura. Luiz Paulo, eu e o Valdo Seasa copresidimos a audiência sobre o projeto de lei que o deputado André Siliano apresentou, acerca da política estadual de fertilizantes. É um debate muito importante por várias razões, a principal delas e que a guerra da Rússia e Ucrânia colocaram em maior evidência, é o fato de que o Brasil hoje se tornou um país completamente dependente da importação de fertilizantes. a Embrapa presente, a Pesagro presente, entre outras representações, dando conta de que hoje o Brasil já importa, deputada Marta Rocha, 89% dos fertilizantes usados por agricultores e agricultoras em todo o Brasil. Consequentemente, há que se ter uma política que retome o papel, digamos, do Brasil, dos Estados, na produção desses insumos, sejam os fertilizantes de matriz orgânica, sejam os fertilizantes ditos nitrogenados, a maioria deles feitos com base no gás natural. Ora, o Brasil, para a produção de fertilizantes de matriz orgânica natural, é o país que lidera a exportação de milho no mundo, ao lado da China e dos Estados Unidos. Então, nós temos esse insumo natural à nossa disposição. Por outro lado, na CPI das participações especiais, e hoje voltamos a esse tema durante a audiência pública, nós constatamos, deputada Marta Rocha, que também esteve conosco na CPI, presidida por Luiz Paulo, nós constatamos que no processo de produção do petróleo, e nesse processo se extrai também o gás natural, quase 60% do gás extraído no processo de produção do petróleo é reinjetado nos campos e nos poços, o que quer dizer que esse gás não é usado como matriz, como vetor, como insumo de nenhum outro processo produtivo, não só de produção de fertilizantes, como de nenhum outro. Além disso, é importante destacar que a produção de fertilizantes, que é uma atividade de fortíssima matriz científica e tecnológica, tem no Rio de Janeiro um ambiente favorável, tendo em vista que nós temos no nosso Estado um dos parques científicos, se não o principal, mais diversificado de todo o Brasil. Então, assim, nós temos tudo o que nós precisamos e hoje, durante a audiência, alguns dados nos chamaram a atenção, além desses que eu estou trazendo. Por exemplo, o presidente do Conselho Regional de Química, que é também reitor do IFRJ, o professor Rafael Almada, trouxe uma informação muito importante. São 30 mil profissionais de química só no Estado do Rio de Janeiro. São 3 mil indústrias químicas ou correlatas só no Estado do Rio de Janeiro. O presidente da PESAGRO, trouxe a informação também, um dado importantíssimo, são 700 mil trabalhadores agrícolas só no Rio de Janeiro. 700 mil, deputados da Matarote. Então, assim, nós temos ciência instalada, nós temos insumos naturais, nós temos uma produção de gás que precisa ser melhor aproveitada de gás natural, nós temos indústria química instalada no Rio de Janeiro, nós temos trabalhadores agrícolas em grande quantidade, então, não há razão para que o Rio de Janeiro não se configure como importante polo de produção, formulação e distribuição de fertilizantes, seja de matriz orgânica, seja de matriz ditos nitrogenados, e, ao mesmo tempo, me chamou a atenção no debate que o Instituto Brasileiro do Petróleo, o IBP, não surpreendeu, mas trouxe, fazendo uma defesa da atual política para a Petrobras, fazendo uma defesa e dizendo que é isso mesmo, que o gás precisa ser reinjetado porque isso é importante para a produção do petróleo. Ora, evidentemente que nós sabemos, sem ser especialistas, que a produção do petróleo, a proteção, inclusive das jazidas muito profundas na chamada camada do pré-sal, tem também como proteção essas jazidas de gás natural, mas 60% uma parte pode ser reinjetada para estimular, para proteger a produção do petróleo, mas 60% isso não é crível, não é admissível, não é razoável. Então, foi um debate importante, vieram várias sugestões para o aperfeiçoamento do projeto, mas me chamaram a atenção esse conjunto de dados que revelam o potencial, ou seja, nós precisamos de Estado, deputada Marta Rocha, que formule políticas públicas, que incentivem, que promovam e que, enfim, incrementem aquilo que nós já temos, ou naturalmente, ou em função da inteligência instalada no Estado do Rio de Janeiro. Por isso, foi um importante debate, e aí, para concluir, a intervenção do presidente da PESAGRO, que foi primorosa, ele nos provocou, Barta, com o seguinte desafio, olha, ninguém avalia, ninguém avalia que em 20 anos a produção petrolífera vai dobrar, ninguém avalia que em 20 anos a produção metal-mecânica vai dobrar, ninguém avalia que em 20 anos a produção siderúrgica vai dobrar, mas em 10 anos, e a Magda Chambriar, representando também a assessoria fiscal da LERJ, corroborou, em 10, 20 anos a produção de fertilizantes no Estado, a produção de alimentos, mais do que fertilizantes, a produção agrícola no Estado, pode dobrar ou triplicar, dependendo da política pública que seja formulada para apoiar. Eu lembro do Noroeste, eu lembro do Norte, eu lembro dos municípios, aqui na região metropolitana que tem produção agrícola, agricultura urbana e periurbana, é muito importante valorizar esta vocação, esta potencialidade do Estado do Rio de Janeiro e particularmente também esse projeto, essa pauta específica da produção de fertilizantes. Foi uma importante audiência, um debate qualificado e acho que o projeto voltará à pauta, à ordem do dia, em condições ainda melhores do que o texto original, para que o Rio de Janeiro tenha uma política própria e estimule que o Brasil faça isso em escala nacional. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Último aladão inscrito é o nome do deputado Rodrigo Amorim. Boa tarde a todos. Querida deputada Marta Rocha, presidente da sessão, prometo que serei o mais breve possível. parabenizar a Vossa Excelência, agradecer pela possibilidade de fazermos mais uma dobradinha nos nossos mandatos em defesa não só das forças de segurança, mas dessa vez e mais uma vez na defesa incondicional do concurso público, da garantia jurídica daqueles que se dedicaram, foram aprovados e agora, num esforço nosso, enaltecer a iniciativa de Vossa Excelência, a forma com a qual conduzimos aquela audiência pública para os concursados da Polícia Civil, o que acabou derivando projetos de lei que hoje foram, ontem, na verdade, foram publicados do Diário Oficial Extraordinário, projeto de lei de sua autoria, com a minha participação, outro projeto de autoria de Vossa Excelência no tocante ao concurso da Polícia Civil, que é uma pauta recorrente que chega aos nossos gabinetes. Então, dizer que o esforço da Comissão de Servidores, do meu mandato, do mandato da deputada Marta Rocha, além de outros deputados nessa casa, deputado Luiz Paulo, deputado Bruno Dauari, outros deputados que fazem essa temática, têm feito com que a gente consiga, com muita humildade, mas com muita união, um bom diálogo com o Poder Executivo, com a Procuradoria-Geral do Estado, com o Ministério Público, com a Defensoria, de modo a garantir o que a gente está conseguindo, que é efetivar aqueles que fizeram o concurso e aguardam para que a gente possa cada vez mais obter vitórias significativas e chegar, sim, não só à realização de um tafão, de um teste físico, que é parte integrante do concurso público, mas também, que é uma etapa do concurso público, mas garantir a efetiva convocação desses que estão dedicados a servir à população do Rio de Janeiro. Então, a minha saudação a todos os concursados do Estado do Rio de Janeiro. Quero dizer, deputada Marta Rocha, que, há poucos momentos atrás, tinha aqui uma representação de alunos da Universidade, da Unirio, uma universidade federal no Rio de Janeiro. Muito nos honra toda vez que representação de alunos vem à Casa Legislativa, à Casa do Povo, acompanhar o trabalho parlamentar, acompanhar as discussões democráticas, mas me causa espécie que um deputado que se diz defensor da pauta da educação, assassina o vernáculo e se refere a esses alunos dizendo sejam bem-vindes. Deputado, essa aberração não existe. É sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, mas não existe sejam bem-vindes. Pelo amor de Deus, vocês querem destruir as instituições, as famílias, e agora, não satisfeitos, querem destruir o nosso português. Da mesma forma, vi deputados do PSOL, o partido que misteriosamente faz a pauta defendendo o socialismo e a liberdade, ao mesmo tempo, por mais paradoxal que isso possa ser, ali, se abraçando, confraternizando com esses alunos, que certamente serão suas vítimas na tentativa de utilizar a educação, sobretudo a educação pública brasileira, como um instrumento de doutrinação marxista, socialista, a exemplo do que Gramsci, o ideólogo dessa turma da esquerda, designou ali o que fosse feito. Domine as instituições de ensino, domine as famílias, assassine as instituições e cheguem ao poder. Então, eu tenho convicção, eu que acompanhei de perto o ambiente acadêmico aqui na nossa UERJ e outras universidades, no Colégio Pedro II, eu faço aqui um apelo para que vocês, alunos que agora estão ingressando na Unirio, não permitam que a balbúrdia tome conta do ambiente universitário, não consumam droga dentro do ambiente universitário, não escutem as bobagens que essa turma do PSOL fala na tentativa de doutrinar vocês e estudem, formem a sua própria convicção, entendam o que aconteceu, o que acontece no mundo de verdade, escolham o lado que bem entenderem, adotem a corrente, a matiz ideológica que bem entenderem, mas não se deixem dominar por essa turma, porque isso faz parte do plano nefasto que eles tentam implementar o tempo inteiro e não é à toa que estes mesmos que vão lá defender bandidos, abraçar traficantes de drogas, estão abraçando vocês agora, e fica o meu alerta aos pais, seus filhos estavam aqui abraçando esses que abraçam traficantes, que abraçam criminosos no Rio de Janeiro e querem fazer de um momento gratificante, um momento valoroso para as famílias, que é o momento do filho ingressar na universidade, um momento de doutrinação, levando uma mentalidade nociva de defesa da droga, do aborto, da lacívia, da balbúrdia e de tudo que é horroroso que esse partido defende. Falando nesse partido, senhora presidente, e para concluir, eu não posso deixar de registrar que eu estou colhendo assinaturas dos deputados dessa casa para que nós possamos instalar uma CPI para justamente investigar uma, o que eu chamo de milícia do deputado Marcelo Freixo. E chamo de milícia porque a utilização de força armada clandestina em proveito pessoal e particular é milícia. O que esse deputado está fazendo no Rio de Janeiro é a instalação de uma milícia em seu próprio favor. O fez com a utilização de policiais penais, policiais que poderiam sofrer sanções no âmbito administrativo, inclusive com a expulsão. Esse deputado utilizou de forma clandestina policiais penais. esse deputado recentemente foi revelado que está utilizando policiais civis que não estão cedidos formalmente para ele, portanto, configurando milícia em sua defesa, em seu proveito. Logo, esse deputado que tem, ojeriza a polícia, que quer desmilitarizar a polícia militar, que considera que tudo que é horrível que acontece na sociedade é culpa das forças de segurança e não é culpa dos traficantes de droga que ele abraça, que ele se deixa fotografar, que ele curte um dia ensolarado na piscina do Copacabana Palace, que é o seu local. É um hipócrita, vendeu a história de Marielle, a vereadora assassinada, para uma rede de streaming, ganhou muito dinheiro com isso e, mais uma vez, está se valendo da inocência de alguns, está se valendo do acobertamento de outros e boa parte da imprensa para implementar os seus malfeitos e o que eu pretendo que seja desvendado aqui nessa casa, a utilização de uma milícia clandestina irregular, uma polícia armada, fortemente armada, ilegalmente, em favor pessoal do deputado Marcelo Freixo, que tem a petulância de fazer ataques ao líder do governo, ao governador Cláudio Castro, hoje se diz amigo da polícia, se diz cristão, quando, na verdade, ele apresenta pautas repugnantes contra toda a essência cristã e mais do que isso, tem a pachorra e a cara de pau de defender o prefeito de seu partido que se recusou a trazer os secretários municipais a essa casa, na comissão que acompanha os gastos, inclusive, da tragédia que eu presido com outros deputados, que tem uma deputada do PSOL vice-presidente, ele se recusou a deixar os seus secretários municipais virem à casa, hoje eu recebi um comunicado da procuradoria do município de Petrópolis, já antecipando, dizendo que ele não vai levar secretários municipais na próxima audiência em Petrópolis, então, esse mesmo deputado que saiu do luxo e do conforto do Copacabana Palace ou do Fasano, hotéis de cinco estrelas na zona sul do Rio de Janeiro, que ele frequenta, ele gosta muito de pobre na teoria, mas na prática ele vive uma vida de nababo, enfim, esse deputado saiu do conforto do seu hotel em Copacabana e foi cinco ou seis ou uma semana depois da tragédia em Petrópolis, vestidinho com a sua roupa de grife, fingir que estava fazendo algo para a população petropolitana, o que é uma mentira, então, ele teve a cara de pau e a petulância de botar na conta de outros entes federativos a incompetência da Prefeitura de Petrópolis, que todos sabem que é de competência do município, ali o cadastramento, a concessão de benefícios sociais, dentre eles o aluguel social. Eu falo isso para alertar, sei que vem represália por aí, porque é bem típico dessa turma, mas como eu fui eleito por 140.666 eleitores, boa parte da parcela significativa da população do Rio de Janeiro, eu não tenho rabo preso com esse cidadão nem com ninguém, então, eu tenho a coragem de dar nome aos bois, botar o dedo na ferida e dizer a verdade que tem que ser enfrentada e, certamente, será enfrentada numa luta do bem contra o mal, quando nós implementarmos aqui a CPI da milícia do senhor Marcelo Freixo. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais inscrito no expediente final, eu quero agradecer aqui a toda a assessoria dessa casa legislativa, a também a segurança, os bombeiros aqui presentes e declaro encerrado o expediente final. Obrigada a todas e todos que nos acompanharam pela TV Alerte. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.